Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de encerramento do oitavo curso de extensão do GEM UFC, que tem como tema geral justiça, educação e realidade brasileira atual. Essa é a décima medida do nosso curso. Desde já agradecemos a todo mundo que participou, que comentou, fez perguntas, enfim. Para vocês, esse curso é uma iniciativa coordenada pelo professor Eduardo Chagas. O nosso grupo já vem há alguns anos promovendo atividades acadêmicas com o objetivo de socializar nossas pesquisas, produções, enfim. Levar o conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade, né? Então, nós vamos iniciar a nossa palestra de encerramento. Hoje nós temos dois convidados especiais, que é a professora doutora Eudiana Jovino e o professor doutor Eduardo Chagas. Eu vou fazer uma apresentação geral aqui, de ambos, do professor e da professora, e em seguida eu passo a palavra para a Eudiana, professora Eudiana, certo? Então, a professora Eudiana, certo? É doutora em educação pela Universidade Federal de Ceará, mestre em educação na área de formação de professores pela Universidade Estadual de Ceará, tem especialização em educação pela Universidade Regional do Pariria, a URCA, e também é licenciada em pedagogia pela Universidade Regional do Pariria. Atualmente, é professora pesquisadora da UAD, UES, Universidade Aberta do Brasil, e é professora de língua portuguesa do Ensino Fundamental II, em Calcaia. e também integra um grupo de estudos e pesquisas, o grupo de estudos marxistas da UFC, e também é membro, faz parte do Comitê Editorial e Científico da Revista Dialectos da UFC. O professor Eduardo Chagas, ele é formado em filosofia, é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutor em filosofia pela Universidade de Kassel, na Alemanha, e é pós-doutor em filosofia pela Universidade de Münster, na Alemanha. O professor Eduardo Chagas, ele é coordenador do grupo de estudos marxistas da UFC, e também é pesquisador senior pelo CNPq. É coordenador também do eixo Marxismo, Teoria Crítica e Filosofia da Educação, que integra a linha Filosofia e Sociologia da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC, e é o coordenador geral da Revista Dialectos, ligado ao curso de filosofia da UFC. E também é professor do curso de filosofia da UFC, e colaborador no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC. Bem, pessoal, cada palestrante vai ter 40 minutos para expor, até 40 minutos para expor a sua fala. Nós vamos começar com a palestra da professora doutora Uidiana Jorrino, e ela traz como tema formação humana, educação e a escola no contexto do Brasil atual. Então, eu passo a palavra à professora doutora, desejando uma boa palestra a todos e a todas. Olá, pessoal. Bom dia. Por favor, Marcão, eu queria só que você confirmasse se o meu som está saindo. Então, eu vou iniciar aqui. O som está ok? Ótimo. Pode ter vontade. Certo. Obrigada, Marcondes. Então, eu gostaria de iniciar fazendo os agradecimentos. Agradecer aqui ao GEM por estar sempre se colocando à frente das decisões e atividades voltadas aqui à formação, à nossa formação, à formação da comunidade. Agradeço aqui também ao professor Eduardo Chagas, né? Por meu orientador, meu professor, amigo, por seu acolhimento e o exercício incansável, né? Do debate amplo e plural. Sempre foi defensor desse pressuposto. E agradeço a ele também por estar cedendo um espaço importante de sua fala, né? Por... Para tornar possível que minha singela contribuição haja vista que a minha fala, a minha temática seria objeto de discussão de um outro dia, de uma outra mesa, né? Infelizmente, não foi possível. E aí, ele conseguiu, né? Reorganizar aí a fala dele para me acolher aqui junto a vocês. E agradeço aos que estão presentes, né? Então, o tema da minha... O professor vai falar de justiça e educação, se eu não me engano, mas o tema que foi pensado para a minha participação foi formação humana, educação e a escola no contexto do Brasil atual. Então, eu considero atualmente... Está cada vez mais complexo a gente falar sobre a formação humana, né? Especialmente no contexto de pandemia, no qual, assim, a gente teve que sair da sala de aula, adaptar todos os nossos recursos, toda a nossa didática, toda a nossa pedagogia ao ambiente virtual, até para a escola, é desconhecido, né? Para a maioria dos professores, e a gente está tendo que se reinventar, tentando executar o nosso trabalho, mesmo sabendo dos problemas que há postos de acesso, postos para a população, né? A gente entende que a inclusão digital não se realizou, né? Aqui no Brasil, muito pelo contrário, a gente tem um quadro de exclusão que é severo, todos, nem todos os alunos têm acesso a um aparelho celular, acesso a um computador, se tem acesso, o acesso à internet também se torna um problema. Nós temos uma exclusão aí financeira enorme, que impossibilita pais, alunos, familiares, terem acesso também a esses momentos educativos. A gente tem um problema sério também na escola, que é uma exclusão cognitiva, a gente pode dizer assim, né? Que é a capacidade desse usuário, do aluno, do pai ou da mãe, utilizar coerentemente essas ferramentas. A gente também tem que atuar no contexto de uma exclusão também linguística. A gente sabe que o acesso conveniente, adequado, e as informações que circulam nos meios midiáticos, né? Se você for procurar uma informação de melhor qualidade, ele geralmente não vai estar no idioma, no português, né? É predominantemente o inglês, que reina na internet. Então, nós temos casos, o analfabetismo funcional é grave, e dificulta o entendimento dessas informações conforme são vinculadas. Nós temos também, né, que lidar com a exclusão institucional, né? À medida que o governo agora, ele está exigindo que o acesso a determinados direitos se dê exclusivamente pelo meio digital. Então, isso aí são pontos, não é bem o objetivo da fala agora, mas só para pontuar que a escola está atuando, está executando seu trabalho, no momento, em condições muito difíceis, né? E a exclusão digital, ela é um reflexo claro e inegável da exclusão social, que ela é gravíssima, né? Então, nesse sentido, você tratar agora de uma formação que garanta o desenvolvimento do homem, desenvolvimento do indivíduo em todas as suas dimensões, para mim, no contexto atual, ela está muito mais complexa, mais difícil, né? Então, a gente pode iniciar a nossa fala problematizando um pouco aqui a questão, tá? Então, nós sabemos aqui que no capitalismo, a existência do indivíduo, ela está sob o domínio do lucro, do valor de troca e da exploração. Nesse contexto, pergunto, será possível a formação de homens comprometidos com a humanidade igualitária e o desenvolvimento sustentável do planeta? Como é que a educação, atualmente, ela pode se contrapor ao Estado burguês? Um Estado que defende interesses, geralmente opostos à maioria do povo. Será, pessoal, que a educação, ela pode impulsionar de forma diferente, uma forma não alienada de justiça social? E nós, educadores? Fazemos parte, integrante dessa sociedade alienada, nós somos capazes mesmo de reverter o processo que resulta da criação de seres humanos que são indiferentes, estão alienados e são extremamente egoístas. Então, como a gente sabe, a organização capitalista do modo de produção, ela tem por base a produção da riqueza coisificada, uma riqueza como fim em si mesma, que vai voltada somente à perpetuação da sociedade de mercadorias. Junto a isso, nós temos as aspirações dos indivíduos, que elas estão ajustadas, caminham para e para a esses valores. Ou seja, a educação dos indivíduos, ela é voltada à realização plena desse etos social dominante. Por que isso? Porque nós sabemos que o sistema do capital, ele vai infiltrar a sua lógica de operação nas normas, não somente nas instituições, mas nas normas de comportamento, nas convenções e todos os códigos de conduta. Então, a identificação dos indivíduos com os valores da sociedade de mercadorias, isso nós já sabemos que é um legado educacional capitalista. É por meio da educação, mas não é somente por ela, que o indivíduo vai internalizar na consciência a crença de que essa ordem social, ela está muito bem obrigada, que ela não carece de nenhuma mudança significativa. E caso você não tenha logrado o êxito, você não tenha tido sucesso, isso é porque você não se esforçou o suficiente. Então, cabe ao indivíduo se responsabilizar pela sua carência, pela sua situação de penúria. O problema de tudo isso é que o sistema, ele não vai conseguir mais garantir à maioria da população as condições mais elementares de sobrevivência. As consequências da crise da barbárie, ela se aprofundam de forma quase cínica diante dos nossos olhos, não é isso? E a crise estrutural do capital, aqui para utilizando mesados, ela não está, nós já sabemos, ela não está confinada somente à esfera econômica. Toda sociedade, ela padece a crise que reverbera também nas instituições sociais, nas instituições políticas e também jurídicas. Outra coisa importante para entender a educação é a gente considerar o trabalho, o papel do trabalho assalariado. Não são poucas as teorias que tentam desfigurar a atividade que produz a existência humana com o objetivo de desqualificar a dimensão do trabalho vivo na realização da base material. Então, o quadro do trabalho assalariado hoje, ele se mostra cada vez mais preocupante. É o crescimento do trabalho temporário, trabalhadores precarizados, terceirizados ou subcontratados, com direito cada vez mais limitado e, lógico, uma consciência mais alheia a qualquer forma de organização e participação social. E isso, claro, agrava muito mais o quadro. Mas como é que isso se torna possível? Nós temos tantos canais abertos ao diálogo, à participação, às próprias redes sociais. Então, como é que isso se realiza? Ora, a única estrutura que é compatível com os parâmetros do capital é o Estado, o Estado moderno. Então, o Estado, ele assume a expressão de um poder político que vai realizar, que vai sempre assegurar uma coesão junto com a execução do projeto do capital. Então, o Estado moderno, ele vai validar, ele vai sempre proteger os interesses da população, dos estudantes? Não. Ele vai proteger, ele vai defender os interesses do lucro, da propriedade e da máxima extração de trabalho excedente. O compromisso aqui, primordial do Estado, está na defesa da ordem estabelecida. Está tudo muito bem, obrigado, né? O Estado é o componente vital da base material do capital. O Estado, ele está sempre colocado a postos em defesa do sistema do capital. o que torna muito difícil uma movimentação que conteste as suas estruturas. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, que o sistema do capital, ele conta com elementos estruturantes que vão atuar sempre em conjunto na definição, no controle e na dominação ali do corpo capital. Então, essa tríade, né? Capital, trabalho assalariado e o Estado que dão suporte, manutenção e reproduzem um modelo de formação, uma forma de ver e compreender o mundo, de interpretar o mundo, né? Então, para pôr, diante desse contexto, assim, para pôr em prática um projeto de formação revolucionária, está mais do que claro, né? Que nós temos, existe um trabalho muito grande a ser feito, né? Nós temos que cuidar do desenvolvimento não somente da formação, cuidar não somente da formação, né? Haja vista aí as pedagogias da hegemonia, né? As pedagogias voltadas simplesmente a forma, basicamente a formação de mão de obra, as pedagogias que estão interessadas em dar retorno sempre ao que o mercado de trabalho impõe. E a realização das dimensões da vida humana, elas se ultrapassam em muito essa perspectiva minimalista, né? Reducionista. Então, a gente tem que, além de cuidar da formação humana, da formação do homem, a gente tem que ter um trabalho de desenvolvimento, assim, das consciências, né? E esse trabalho, ele vai colocar de forma relativa, claro, a educação em cheque. Então, a educação tem um papel a desempenhar em todo esse processo. Nós não podemos trabalhar nenhuma mudança, não somente com a educação. Percebam que eu falo aqui que é de uma forma relativa, né? O campo de atuação da educação. Mas ela não pode ser desprezada de forma nenhuma. Então, esse modelo que a gente tem que alcançar, ele não tem nada a ver, ele não se identifica em nenhum momento com o repasse, o mero repasse de conteúdo ou com o conteúdo político, discurso político presente nas inúmeras agendas que a Unesco divulga, né? Está sempre nos colocando novos valores, novos comportamentos que vão responder aí ao modismo de uma época. Não, é muito além de tudo isso aí, né? Então, a gente tem que fugir das prescrições da melhor pedagogia dos tempos da última semana, parafraseando aí a banda do Titã, que está sempre surgindo coisa nova, sempre surgindo novas tipologias, novas, entre aspas, narrativas que têm que ser executadas na escola. O problema de tudo isso é que a sociedade capitalista vai impor obstáculos, sempre vai impor obstáculos ao alcance de uma nova formação, de uma formação diferenciada, da construção de uma nova consciência. Ainda que essa se apresente em potência, ela está lá em germe, ela existe, mas para que ela se realizasse, para que ela se realize, ela pressupõe uma ordem de relações diferentes, as quais a gente está acostumado, capaz de romper com a visão particular de uma compressão universal das práticas sociais vividas. Então, essa visão de totalidade já nos foi retirada, então, trabalhamos com coisas fragmentadas para atender, como eu falei, as pedagogias da última, dos últimos tempos, a melhor pedagogia dos últimos tempos e da última semana. A gente trabalha em prol de modismo, e esse modismo, ele nunca vem para atender o interesse da classe trabalhadora, ou de uma formação diferenciada, que tenhamos claro, elas vêm para executar, para dar voz, para dar vazão a um projeto de realização do capital. Um outro problema que a gente pode apontar aqui é que, para a formação dessa consciência diferenciada, ela não pode se restringir apenas às relações e experiências moldadas pelo capitalismo. Percebam que, assim, esse modelo de formação pode ser facilmente suprido pela educação burguesa. Desculpa, aqui deu um problema. A formação burguesa, esse legado da educação burguesa, ele, o problema qual é? Que ele vai imprimir a marca de uma consciência meramente ilusória, né? Uma consciência que pouco ultrapassa o nível do senso comum. Então, nisso aí, o educador tem que estar debruçado, né? Então, o Mezados, ele diz que educar para superar o capital está em ter relação dialética com todos os outros processos formativos que vão se desenvolver na convivência humana, né? Não somente na escola, mas no trabalho, nas instituições, nos movimentos sociais, também nas manifestações culturais, né? Cultura e arte é de fundamental importância. Então, esse seria um dos caminhos que ele aponta para conseguir elevar a consciência e nos colocar em condição de enfrentamento as contradições que colocam em xeque aqui a sobrevivência de todos nós, né? Então, eu quero aqui enfatizar que, por si só, a educação, ela não vai ter a capacidade de provocar, não essa pretensão, a ruptura com qualquer modo de produção ou com nenhum estranhamento, né? Fruto do capitalismo. A educação também não será capaz de fornecer, por si só, uma alternativa emancipadora, uma alternativa radical de ruptura. Ela, atualmente, ela serve à reprodução de interesses hegemônicos e vai incutir na consciência dos indivíduos meramente o individualismo burguês como sendo uma manifestação natural da essência humana, que não é verdade. Por outro lado, o desenvolvimento da sociedade, ela vai, necessita e ela abre espaço também para o desenvolvimento dos indivíduos. Essa possibilidade também está colocada dentro de toda, com toda essa contradição, essa possibilidade está aberta. Ela é de forma limitada, sim. mas está aberta. E é aí que tem o espaço de atuação garantido da educação. Então, o mesado sempre diz que a consciência, ela pode ser, sim, colocada a serviço de uma vida alienada, da mesma forma que ela pode se tornar ciente de sua alienação e visualizar um salto, né, rumo a uma consciência para si. Então, isso é um desafio interessante, né? Mas, percebam, não se trata de atribuir uma autonomia absoluta à capacidade da consciência, né? Ou de ignorar as contingências da conjuntura atual. A formação da consciência, ela não vai ser produto de uma educação diferente, modificada, de algum projeto pedagógico que chegue na próxima semana nas nossas escolas. E muito menos, né, de um educador, de um professor iluminado, né? Há, já visto que esse também necessita ser educado. A autonomia dos professores na escola, no chão da escola, cada dia está mais restrita, está mais cerceada, está mais... O direito de fala do professor, ela está mais vigiada, né? Então, a justiça na educação, ela caminha de forma bem separada, né? A justiça social não existe, ela não é realizada dentro da escola, né? E a gente pode arriscar aqui algumas... algumas... questões, né? Que a gente pode apresentar aqui como a incompatibilidade da realização de uma educação justa, por exemplo, né? Se a gente pensar na questão do acesso, na questão da qualidade no ensino, na capacidade de livre manifestação do pensamento, né? Então, por exemplo, nós temos aí algumas políticas públicas, podemos lembrar aí as reformas curriculares que têm surgido ultimamente, mais recentemente, ainda está em debate, nós ainda estamos trabalhando nisso, a BNCC, né? A BNCC que já vem com prescrições em conta-gotas do que deve ser ministrado aos nossos alunos, né? Me parece que tem sido negado o poder de elaboração dos alunos para se apropriar e para conseguir dar um sentido, significado, dar significado ao conhecimento que é repassado por eles, né? Se a escola, ela existe atualmente, padre, sempre existiu para repassar os conhecimentos, né? De uma geração a outra, para tornar possível a essas crianças com sua formação, o entendimento do mundo no qual elas vivem, as prescrições legais, elas vão chegar já com outras, com outras ideias. Colocando aqui um exemplo bem do cotidiano, os alunos, eles têm agora que, por exemplo, criar, né? Conteúdo, por exemplo, uma das competências da BNCC que ele traz é trabalhar as competências digitais, né? Competências tecnológicas. E essa, mas trabalhar com essas competências que eles requerem não é a análise crítica, né? Do que é do conhecimento, e sim a criação, a produção, né? Já de conteúdo para isso, no momento que o aluno ainda está em formação. são questões que são delicadas, que eu penso que os professores devem se debruçar, se fortalecer na organização para que a gente consiga se contrapor a esse movimento que tem precarizado ainda mais, negado a possibilidade de formação, né? Dos filhos, dos trabalhadores. A gente sabe que a escola já vive uma crise complicada, né? Não só a escola, a educação, a escola, ela não está mais conseguindo dar respostas que a população deseja dela, né? Não é mais questão do seu esforço estar na escola para você conseguir se inserir no mercado de trabalho, conseguir ter uma vida digna, conseguir pelo menos um trabalho, mesmo que informal. Não, a escola não está mais aí, pode ser colocada dessa forma, não pelo menos a escola destinada à classe trabalhadora, né? Então, isso é uma coisa complexa, complicada, que a escola tem que dar respostas, né? Então, a gente vive aí numa busca infinita de formação, 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 mas qual é a contribuição que isso aí tem sido revertido para a sociedade? Não há espaço. e essa formação não é capaz de engatilhar elementos suficientes para esse contra-movimento, digamos assim. Então, a ineficiência, a má qualidade e a desigualdade do sistema escolar, ela se traduz como uma grande injustiça, como a negação de uma formação minimamente capaz de dar condição de enfrentamento aos desafios que nós temos para sobreviver atualmente. Então, essa, Marcones, é a minha contribuição. Eu encerro aqui a minha fala e fico no aguardo aí de algum comentário de vocês. Alô? Pronto. Oi. Pronto. É... E, Diana, nós agradecemos enormemente a sua palestra. Você foi muito clara, levantou questões sumamente importantes para a gente pensar criticamente essa relação formação humana, educação, escola, algum contexto de avanço do... da extrema-direita no Brasil. Então, assim, é... Nós, do GEM, de modo geral, mais uma vez, agradecemos. a sua disponibilidade, tá bom? E agora, Marcones, a fala do Eduardo, vamos ter as perguntas e você responde. Oi, Diana. Não, eu queria só colocar aqui que é uma... Apesar de ser uma... gostoso, né? A inovação tecnológica, a gente está... Ser possível essa interação, mas é um tanto quanto desconfortável falar para você, só para... como se estivesse no espelho. Então, foi uma sensação diferente. É, com certeza. Mas eu penso que a coisa flua melhor no momento que tiver. Eu não sei quem está participando, não estou vendo se tem pessoas no... Enfim, então é uma coisa... Mas é o que é possível no momento, né? Então, o professor Eduardo Chagas com certeza vai dar maiores contribuições e ampliar aí o debate, tá bom? Obrigada também. Que é isso, Adriana, nós agradecemos e seguramente você foi ótimo na exposição. Nós temos muitos participantes, de fato, é meio estranho, né? A gente fala para a gente mesmo, né? Mas tem telespectadores, tem internautas, aqui, você tem quase 30 internautas. E também, Midiana, essa live, ela vai estar disponibilizada no YouTube e vai circular, né? Quem não assistiu vai poder assistir depois. Então, seguramente, os membros inscritos no canal do GEM vão receber a notificação do vídeo e vão assistir, vão compartilhar e a sua mensagem, a sua palestra, ela vai circular por alguns dias, contribuindo para o debate de modo geral, né? Nós estamos num contexto em que a participação dos intelectuais, professores, pesquisadores, de modo geral, são decisivos, né? Nesse processo de esclarecimento da consciência, né? Das pessoas hoje no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, nenhum comentário aqui. É porque no teu chat, o Diano, só fica, só comenta, eu, você, o Eduardo e o Ronaldo, que são os que estamos aqui na live, né? Ah, eu acho que deu. Mas está tendo comentários no... Vai ter perguntas, depois vamos fazer as perguntas no encerramento da fala do profissional Eduardo. Vai ter as perguntas e nós vamos dirigí-la, dirigir as perguntas para você e para o próprio Eduardo, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Marcão. Valeu. Eu vou passar a palavra agora, portanto, ao professor doutor Eduardo Chagas, eu já tinha feito a apresentação dele. O professor Eduardo, ele vai falar sobre o tema justiça e educação em marcas. E o professor Eduardo tem até 40 minutos para fazer a exposição do seu tema. quando estiver faltando cinco minutos, eu vou aparecer aqui na tela com a mão aberta e cinco dedos indicando que faltam cinco minutos. Então, professor Eduardo, o senhor com a palavra uma boa palestra. Ok. Bom dia a todas e a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer a todos aqui presentes, prestigiando, dando condição para que essas palestras e esse curso em geral pudesse acontecer. Queria externar meu agradecimento ao Marcones pela coordenação dessa mesa. Agradecer e parabenizar a professora Eudiana pela exposição inicial sobre a educação, bem contundente, uma contribuição muito precisa e atual e de relevância para se compreender a situação da educação nesse momento brasileiro e internacional. Minha fala vai muito em direção ao que fora exposto pela professora Eudiana. Eudiana. Talvez mais para parafrasear direto ou indiretamente alguns pontos já levantados pela professora Eudiana. Irei tecer um pequeno comentário acerca de uma concepção de educação e de justiça no pensamento de Marx, Karl Marx. Inicialmente, é necessário dizer que não há, na minha compreensão, na obra de Marx, um livro, uma obra em que ele fala diretamente de forma sistemática tanto da educação quanto da justiça. Mas há elementos na sua obra a partir dos quais é possível uma sistematização e uma teorização tanto acerca da educação quanto da justiça. Em Marx, sobre a educação, penso eu que é possível extrair uma educação no seu pensamento, uma defesa da educação pública, portanto, contra uma educação privada, uma educação gratuita, portanto, contra uma educação paga, uma educação universal, popular, portanto, uma educação não elitizada. Então, em princípio, há em Marx elementos para se defender e a educação tem que ser pública, ser para o público, gestada, implementada pelo Estado ou por uma forma de organização que não seja dominação de homem contra homem. Educação tem que ser implementada por um órgão público pelo Estado ou por uma forma de organização social que não seja dominação de homem contra homem e essa educação tem que ser pública, para o público aberto, uma educação gratuita, não paga, uma educação não privada e uma educação universal, popular e não elitizada só para hoje. E também uma educação laica, uma educação não religiosa, uma educação secular. então a educação para a mata não pode ser como querem todos os religiosos, mas nesse chamado retorno da religião e para mim nunca houve o retorno da religião, não há também a vingança de Deus, a religião sempre esteve forte e presente tanto no mundo moderno quanto no mundo contemporâneo, mas há uma tendência a partir de algumas religiões de querer que a educação seja que esteja presente a religião na educação pública e que a religião dite os princípios da formação humana. Isso é anti-moderno e anti-contemporâneo. O próprio Marx defende uma educação laica. O fundamentalismo hoje vai defender uma educação religiosa, não que seja contra a religião, mas para mim a religião tem que ser respeitada mas na esfera privada, ou seja, uma forma universal como outra, como se fosse um time. Você torce para o Fortaleza, você tem direito a torcer para o Fortaleza, defender o Fortaleza, as normas do Fortaleza, você pode torcer para o Ceará, para o Flamengo, para o Corrente, agora você não pode querer que todo mundo torce para o Flamengo, torce para o Flamengo, torce para o Fortaleza, torce para o Ceará. É mais ou menos esse raciocínio que é o fundamentalismo. Uma pessoa ter direito à religião é um direito direito ao culto, à crença, etc. Agora, a religião é universal, dentre outros universais, no campo da sociedade civil, da sociedade moderna e contemporânea. Ela pode querer ser a única expressão da religião como expressão da verdade. Quem não crê nesse tipo de religião é considerado uma violência, uma violência, um estímulo à violência de uns contra outros. E trazer a educação, trazer esse tipo de religião para o campo de uma educação pública traz implicações hoje para uma sociedade moderna e contemporânea que já atingiu um certo patamar de liberdade no campo do pensamento. Quer dizer, essa era de negação da religião, mas que os indivíduos são livres para pensarem de forma distinta, de forma diferente. Daí, uma concepção de uma educação religiosa, que é contra a concepção de uma educação marca, uma educação laica, secularizada, uma educação religiosa tem implicações, por exemplo, a questão de não usar preservativo, de ir contra o aborto, não ser favorável ao aborto, situações de agressão e violência sexual, não ser a favor da emancipação das mulheres, ser contra uma reprodução genética, ser contra a questão do evolucionismo, da teoria de Darwin, ser a favor da criação, da teoria da criação, e aí terá implicações sérias na formação do aluno, na formação do cidadão, na medida que a teoria da criação traz implicações, uma interferência na natureza, traz implicações na questão da morte, da imortalidade, e na medida que se tem uma ação mais diferenciada, ancorada, vamos dizer assim, ao Darwinismo, à evolução, isso não é a partir da criação, isso é a partir da natureza, isso tem implicações, a questão da morte, a negação da imortalidade da alma, a negação da interferência de Deus na natureza, ou na legalidade da natureza, uma série de situações e posições arbitrárias que não condizem com a filosofia e com a criação. Então, a educação tem que ser pública, tem que ser gratuita, tem que ser universal para todos, tem que ser laica, laicizada, e é uma educação, vamos dizer assim, associada, por um lado, depois do outro, associada ao trabalho, ou seja, uma educação desse tipo, uma educação, uma educação universal, uma educação na perspectiva da humanização, não só do homem, também da natureza. Hoje, não se pode falar de uma educação emancipatória, que seria a concepção de Marx, de uma emancipação só do homem sem emancipar a natureza, sem emancipar as forças, as forças materiais da produção e da reprodução da existência humana, ou seja, a natureza também precisa ser emancipada na medida que ela está sendo explorada, está sendo, vamos dizer assim, negada, para favorecer interesses privados, particulares, isso coloca em xeque a existência do planeta e, por consequência, a existência do ser humano na Terra. Então, a luta hoje não é só para emancipar, não é só para o homem, mas é uma emancipação também da própria natureza, a preservação e a ampliação da natureza, o cuidado da natureza. Então, essa educação de público, gratuito, universal, uma perspectiva da formação do homem no sentido mais universal com a emancipação da natureza, pressupõe primeiro uma associação com o trabalho, ou seja, o trabalho também para Marx, foco no sentido próximo que a Riegel, o trabalho também educa. Logo, uma educação humana, uma educação emancipatória, não está dissociada do trabalho, ou seja, uma crítica à forma do trabalho particular, tanto na modernidade quanto na contemporaneidade. Por quê? Porque o trabalho entendido na sua forma particular, trabalho assalariado, um trabalho estranhado, um trabalho alienado, um trabalho abstrato na perspectiva da produção e da reprodução do valor-valor, significa a negação do corpo, da corporidade, que é um trabalho cansativo, um trabalho explorador, um trabalho que nega, que arruina não só o corpo, mas também o espírito, que massifica, atividade passante, repetitiva, mecânica, exploração, trabalho extensivo, ele compromete tanto o corpo, o corpo precisa estar saudável, aguentar os estudos, o corpo precisa ter resistência para estudar, pesquisar, e também arruina a consciência, a interioridade, o espírito. Portanto, a concepção de educação conversal está associada a uma concepção de trabalho, entendendo o trabalho, não no sentido a partir de uma particularidade histórica, o trabalho estranhado, o trabalho herdado, o trabalho salariado, o trabalho abstrado, na perspectiva da produção e da reprodução do valor, o trabalho que produz valor, mas produz desvalor para aquele que trabalha. Mas o trabalho na perspectiva da produção do valor de uso, ou seja, que produz coisas úteis para os homens e em favor do homem. E, portanto, também não há... O trabalho também nos educa na medida que se o trabalho está emancipado da sua lógica de exploração, os indivíduos se realizam também trabalhando. O trabalho é que o indivíduo exterioriza a sua consciência, exterioriza as suas inquietações, desenvolve as suas inquietações espirituais, intelectuais. Nós somos um ser do trabalho. Nós crescemos saindo de nós, nos exteriorizando, nos apropriando do mundo e ao apropriarmos do mundo estamos apropriando nós mesmos. Portanto, o trabalho também nos forma. também nos educa na medida que estabelece relações com a natureza. Uma relação educativa com a natureza comum no externo e também não há trabalho não só sem a relação comum com a educação. Eu coloco em questão a importância do mundo, da natureza, do meio ambiente e também uma relação com os outros. Se os outros, nós não podemos ser. Nós descartamos os outros, também descartamos os outros. Se nós massificamos os outros, também nos massificamos. Se nós desumanizamos os outros, também nos desumanizamos. Ou seja, a concepção de educação emática supõe uma associação com a emancipação do trabalho. Segundo, primeiro, essa concepção universal, que é pública, gratuita, que é uma educação laica, portanto, que difere também da educação hoje definida pela teologia da prosperidade, que vai ter uma concepção de uma educação, de uma consciência assujeitada ao mercado, até hoje da prosperidade hoje, que o homem esteja feliz tendo propriedade, tendo bem. Que o homem tenha bem na minha vida e no mercado. O mercado pode resolver os seus problemas, pode resolver as suas dificuldades. O mercado como se fosse algo também miraculoso, como se fosse algo divino, mas se pedir ao mercado pela mediação de Deus ou pela sua fé em Deus, o mercado vai lhe atender. Ter propriedade não significa um ato de injustiça, mas a propriedade como se fosse uma bênção de Deus, etc. E nós vamos ver que a concepção de educação imática pressupõe justamente uma crítica ao mercado. Ele não pode ter uma concepção universal, uma educação na perspectiva do homem universal, uma educação não unilateral, não parcial. Essa educação universal do Marx pressupõe, primeiro, uma associação com a emancipação do trabalho, portanto, a negação do trabalho não emancipado, do trabalho, vamos dizer assim, subordinado à lógica da exploração do capital, tanto na modernidade quanto hoje, e pressupõe uma formação não só associada ao trabalho, mas também uma formação que eu chamo aqui tríade, uma formação tríplice, ou seja, uma formação que está preocupada com o desenvolvimento da intelecção, um concepção de bacto, ou seja, uma educação que está preocupada com a formação da interioridade, da mente, do pensamento, ou seja, da espiritualidade, portanto, uma educação que pressupõe a emancipação da subjetividade humana frente a uma subjetividade na modernidade, na contemporaneidade, que se encontra, vamos dizer assim, a sujeitada à lógica do capital, uma subjetividade massificada, reificada, poesificada, uma subjetividade que não pensa, que não problematiza, que não tem criticidade, que é uma educação universal que pressupõe uma formação da subjetividade. E é isso que o capital não quer, investir na educação para que os homens, os cidadãos, não tenham uma concepção, não tenham uma consciência emancipada, não tenham uma consciência crítica, não tenham uma consciência problematizadora. Ou seja, e aí, essa articulação hoje não com todas, mas com algumas religiões que entregam essas forças conservadoras uma consciência assujeitada, uma consciência submissa, uma consciência que não pensa, não problematiza e que tem como fim um mercado. Ou seja, criar consciências que estejam na lógica da reprodução do mercado, atendermos essa necessidade de mercado para que as mercaderias sejam consumidas e o capital continue na sua produção e reprodução. É fundamental hoje para a manutenção do capital internacional a cooperação da subjetividade. Como? Através da redução da educação, através do comprometimento com a formação para que o capital tenha uma subjetividade a sujeitar a sua lógica, uma subjetividade não problematizadora, não crítica, não emancipante, não emancipatória, como que é o Marx. A educação para Marx é uma concepção triânea, ou triplice, que pressupõe, por um lado, o desenvolvimento da subjetividade, o desenvolvimento da espiritualidade, o desenvolvimento do pensamento, portanto, a educação livre, uma educação emancipante, emancipatória, claro que você não pode ter o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da espiritualidade, do pensamento, mergulhado numa condição de trabalho que ele explora, numa condição que o trabalho é extensivo, um trabalho que cansa material, corporalmente, que arruina também o seu espírito. Então, quanto mais o indivíduo trabalha, quanto mais o indivíduo tem menos tempo para o entretenimento, para a leitura, para o lazer, claro que se o povo pelo fato de estar numa jornada de existência, bom, se o povo está cuidado, você não tem condição de pensar, de refletir, por isso que a questão da educação, da formação, ela implica uma relação crítica com as condições materiais, não podemos ter uma educação universal e com o indivíduo mergulhado no rei da necessidade, preocupado com a sobrevivência imediata, quando o indivíduo não tem o que comer, não tem o que beber, não tem moradia, não tem saneamento, então a concepção da educação não está desalojada, desarticulada com uma crítica às condições inhumanas dentro da sociedade do capital, e o capital não vai com a educação humana, com a educação universal, que tem que trazer esse, de ar, com o setor, desenvolvimento da subjetividade, primeiro porque uma subjetividade não vai ser uma subjetividade na lógica da submissão, na lógica da exploração, uma subjetividade, vamos dizer assim, assujeitada aos interesses privados em detrimento do coletivo, em detrimento do social, vai ser uma subjetividade que vai resistir, vai fazer crítica, vai fazer negação, oposição ao capital. Segundo, para que haja um desenvolvimento da subjetividade, uma educação que desenvolva a subjetividade, desenvolva a interioridade, o capital tem que dar as condições de vida, como a Diana falou, a educação hoje, que pressupõe uma apropriação de acompanhar as aulas pela mídia, acompanhar as aulas online, as aulas remotas, requer condições mínimas, ter um computador, internet, ter um bom celular, você não pode telefonar, todo mundo tem um celular hoje, todo mundo telefona, só quer dizer que as pessoas têm um bom celular, não quer dizer que as pessoas tenham boas redes, internet, que as pessoas tenham tempo até livre para poder ouvir, participar das colégios, etc. Então, para desenvolver o espírito, a subjetividade, desenvolver uma formação em que a consciência seja uma consciência emancipada, crítica, requer condições, ou seja, a emancipação das condições materiais. Os indivíduos não pensam porque não querem, os indivíduos não problematizam e não são críticos não por mera opção, mas porque estão mergulhados no campo da necessidade, no campo da sobrevivência imediata, no qual os indivíduos estão arruinados, corporal e telecomunica, não têm as condições mínimas para se apropriar de cultura, de filosofia, de ciência, de educação, ou seja, condições para que seu espírito, seu cérebro seja, vamos dizer assim, investigado, desenvolvido, etc. Todos nós temos consciência, todos nós somos iguais, nem todos nós temos as condições iguais. Então, uma educação universal precisa dar aos indivíduos condições iguais. Não existe indivíduos que são, que fez o mestrado, meu, que fez o mestrado, meu, que fez o mestrado, meu, que fez o mestrado, eu sou iluminado. Não, aqui com uma série de fatores, tive a oportunidade. E se os outros, se todos tiverem, com certeza, claro, que resguardam as diferenças, mas todos terão. Um patamar intelectual, um dos mais críticos, mais refinados, mais qualificados, etc. Não existe que eu sou superior, isso é produto da minha competência, não. Isso é produto de condições e, de certa forma, tive a oportunidade deles. E o certo não é eu, fulano, beltrano, ter. É que todos têm que ter essas condições. O capital não pode, mas o capital dessas condições seria um sistema de exclusão, de exploração, de exploração, e de arruinação desse negócio, de comprometimento do povo e do espírito. Então, a educação em março, a educação, como eu falei, associada ao trabalho, portanto, pressupõe uma emancipação do trabalho, é uma educação tríade, ou seja, primeiro, pressupõe uma formação do espírito, do pensamento, da consciência, e não é uma formação do espírito, da consciência arrancada das condições materiales, não adianta, só pedir um secretário da educação, pedir um vereador para untar para a educação, mas a lei é um mundo de trabalho, a lei, há uma crítica à sociedade capital, é como o pessoal da não violência, que faz uma crítica à violência, pedindo que os cidadãos sejam cidadãos. Ora, uma educação da não violência contra a violência, que não é contra o que nos coloca, contra a violência do capital, contra as estruturas que criam as condições da violência, acaba sendo uma educação da não violência, mas indiretamente favorável às condições que criam a violência. Do mesmo jeito, uma luta pela educação emancipatória, ela não pode ser só no campo onde se der educação, pedindo ao secretário do Estado, pedindo ao Estado que melhore a educação sem melhorar as condições materiais. E o Estado não vai fazer isso e o capital não vai fazer isso. Porque não é função do capital, da sociedade capital que é uma sociedade de exploração, de expropriação, de exclusão e comprometimento, que corrói, onde se é o corpo e o espírito. Portanto, que não pode permitir uma educação universal, uma educação que desenvolva espiritualmente. Também a educação emancipatória não é uma educação tríade, não é só uma educação da formação, do desenvolvimento do espírito, mas também uma educação da formação do corpo, da corporidade. Ou seja, o cuidado com o corpo. Como hoje, hoje nós estamos preocupados com o corpo. E não é raro estar preocupados com o corpo. Para poder estudar, para poder viver, nós temos que ter o corpo. Ou seja, uma educação que é voltada para a ginástica, ginástica, para o exercício. Significa que uma educação libidinosa, mas o corpo também tem que estar saudável. Não há separação entre o corpo e o espírito, entre matéria e alma. Se o corpo está bem, se o espírito está bem. Se o espírito está bem, se o corpo está bem. Então, não é necessário um cuidado com o corpo, uma relação saudável com o corpo. Claro que no capital o corpo também é explorado, ele é arruinado. É um corpo que não consegue, se a pessoa, a pessoa estava reclamando, que não consegue sentar, se vê, sente dor na coluna, sente cansaço, sente disposição. porque é um sistema que arruina também o corpo. Ele explora até as últimas consequências. Ou seja, que pressupõe não só a morte do pensamento, a morte da subjetividade, mas também a morte da corporeidade. Ou seja, o seu corpo está doente, está cansado, claro que você não tem condição de estudar. Você não tem condição de pensar. Isso é intencional do capital, que as pessoas estejam arruinadas também corporalmente. A ponto, as pessoas não têm capacidade de pensar. Então, se acabar assim, havia, não é assim, na minha geração, uma concepção que, pegando aqui o mito de Síssefro, quando o Síssefro foi condenado por Zeus a levar uma pedra sob os ombros até o pico de uma montanha, mas para uma montanha ser inclinada, sempre eu chegava lá, caía a pedra no seu ombro, tinha que voltar, pegar a pedra, colocar no ombro, levá-la, mas caía novamente. Mas nessa estrada, nessa ida e volta, mesmo que ele fosse escravizado, que a pedra estivesse sob o seu ombro, ele era livre para o pensamento. Hoje, não pode fazer isso. Não pode dizer isso, não é? Hoje, o capital consegue também penetrar dentro disso. Consegue também penetrar dentro da subjetividade. consegue não só dominar através da reparação, mas consegue também dominar as mentes. Você tem o controle das mentes e também tem o controle do corpo. O corpo arruinado, a mente não reage, a mente não oferece resistência. Então, uma educação tríade, uma educação tríplice, seria associado ao trabalho, essa emancipação da subjetividade. Uma educação que elevasse a mentalidade, a espiritualidade. Uma educação que também cuidasse da corporidade através da ginástica, do exercício. Seria uma saúde não só mental, mas também corporal. E uma educação, como ela diz, uma educação que o Marx chama de politécnica. A politécnica é em oposição a educação técnica, monotécnica do capital. O capital não pode se dividir. Ou é uma educação concretizada para alguns indivíduos, fazer, ir para a universidade, ter uma educação mais universal, mas sem um contato direto com o mundo, pela práxis, através de técnica. Ou uma educação técnica, em si, para o mundo do trabalho. Não é uma educação politécnica, ou seja, uma educação politécnica é uma educação em que os indivíduos teriam condições de se apropriar de técnica, técnica, tecnologia. e ciência. A maneira que os indivíduos estão imersos no trabalho, ou ter uma educação meramente monotécnica, apenas de manipular uma ferramenta é aquele que não tem uma visão de totalidade. Como é que o capital funciona? Como é que a ciência funciona? Como é que a tecnologia funciona? Ou para que nós tenhamos um diálogo com o outro, para que nós tenhamos uma imersão no mundo. É necessário que as pessoas tenham conhecimento de ciência, tenham conhecimento de tecnologia. E para isso é que é que é investimento na formação para todos. Ou seja, o capital não vai investir de forma que uma educação que as pessoas manipule minimamente. É que, mudanças, ou seja, métodos de apropriação e manipular sobre ferramentas, mas sim uma compreensão universal da tecnologia. Uma compreensão universal da ciência. Porque ser emancipado significa fazer parte, fazer parte, presentificar, interagir de forma crítica, autônoma, problematizadora. Então, essa educação tripla, Max, essa educação tripla, em diálogo associado à emancipação do trabalho, pressupõe, como eu falei, um desenvolvimento da subjetividade, um desenvolvimento da espiritualidade, um desenvolvimento da corporidade e um desenvolvimento de uma consciência apropriada, vamos dizer assim, com tecnociência, com tecnologia. Vejamos que é um pensamento extremamente avançado, pensamento de Max. Ora, essa educação tripla, que pressupõe, como eu falei inicialmente, uma emancipação do trabalho, ela tem uma relação crítica, não pode falar de educação universal, de uma educação tripla, se eu for aqui, ou triade, que é ancorado no desenvolvimento da mente, ancorado no desenvolvimento do povo, e ancorado na apropriação de ciência, sem uma crítica ao Estado de direito, que vai garantir, vai garantir uma justiça meramente jurídica, uma justiça meramente formal, uma justiça só abstrata. Estado de direito, o Estado de direito vai garantir que o Estado de direito está com o outro, o Estado contemporâneo, que é um Estado de direito, outro Estado de direito democrático, vai garantir a justiça, vai dizer que a sociedade moderna e contemporânea são sociedades justas, porque vai dizer que todos os indivíduos são iguais. e são livres. Ou seja, o direito vai dizer. E aí, a sociedade moderna, que é a sociedade capitalista, que é a sociedade contemporânea, essa sociedade moderna, vamos dizer, a sociedade capitalista é uma sociedade baseada na justiça, porque ela garante que todos os indivíduos, os indivíduos humanos, que não são, não é? Cadeira, que não são pedra, que não são minerais, que não são plantas, que não são, não é? É, é, rávore, não são animais, são indivíduos humanos. Por fato, se eles são indivíduos humanos, todos os indivíduos são iguais. Depende de cor, de raça, de profissão, né? Independentemente, né, de nação. Então, a sociedade moderna é uma sociedade justa, vai dizer o direito, ou a sociedade, todos os indivíduos são iguais, todos os indivíduos são livres. Para o quê? Para sair de si, para se apropriar do mundo como condição de desenvolvimento de si e como condição de criação de coisas que depois são legitimadas e transformadas em propriedade. Logo, a propriedade privada, ela é resultado da igualdade e da liberdade dos homens. Portanto, ela não é um mal. E se todos os indivíduos são livres, se todos os indivíduos são iguais, os problemas, né, de igualdade, da injustiça, não é um problema, vamos dizer assim, da sociedade, é um problema meramente individual. Como a Diana falou, por falta de esforço, por falta de coragem, e aí vai culpar a educação dos indivíduos. Se não, esse Estado, depois de todos os indivíduos são iguais, compromete, na verdade, a justiça. É uma justiça meramente jurídica, diz que todos os indivíduos são iguais, mas é uma justiça jurídica, não é uma justiça social, não é uma justiça concreta, não é uma justiça que se está na base material. Portanto, é uma justiça que é injusta, é uma justiça jurídica, meramente formal, abstrata, e vai dizer que todos nós somos unidos e iguais, mas ocultando a injustiça no mundo real, ocultando uma justiça social, uma justiça material. Ou seja, essa justiça, ela compromete uma educação universal, porque ela vai ocultar uma justiça real, vai ocultar uma justiça material, uma justiça socioeconômica, porque no mundo material não há essa igualdade, não há essa liberdade. No mundo material há o quê? O homem se trata de uma coisa. E a justiça, ou o Estado de Direito, não vai questionar ou não vai, não vai tomar isso como imoral, como legítimo, como algo injusto, porque ela vai se preocupar apenas a forma da lei. Então, essa justiça, ou esse Estado de Direito, garante uma justiça, só jurídica, só formal, só obstáculo, não é justiça social, não é justiça real, compromete a formação universal, compromete a educação, porque no campo real, os homens são tratados como coisas. Quem é tratado como coisas são descartáveis, não há uma preocupação com o homem real. Segundo, no mundo material, há relações de troca, relações de contratos, o direito vai ser que, como são lixo, são iguais, os contratos são legítimos. Mas, na verdade, entre os contratantes, há relação de não simetria, relações assimétricas, ou seja, relações em que uns tem, e outros não tem. Alguns são proprietários, outros são proprietários de capital e trabalho. Nessa relação, aqueles que não têm, que foram expropriados, históricamente, pelo processo de exploração, são assujeitados, ou vão se submeter ao contrato, porque tem que sobreviver, tem que vender. E aí, o capital, através do direito, não vai questionar a injustiça entre os contratantes. É tomada como, uma vez havendo contrato, os indivíduos tendo assinado o contrato, isso é legítimo. E não vai questionar a base da sociedade, que é um tipo de sociedade civil, as sociedades civiles, que é uma sociedade sem política, que difere das sociedades civiles do mundo antigo, que tem um rasgo, um traço, de politicidade, de política, tanto no mundo antigo como no medieval. No mundo moderno, no contemporâneo, nós temos uma sociedade meramente privada, sem política, sem universalidade, indivíduos privados, na relação de capital de trabalho, na relação de exploração. E que onde o trabalho está o que? Sendo negado, sendo explorado. Sendo expropriado. Esse direito, essa justiça, ela é injusta, porque ela não pode garantir uma justiça real, não pode garantir uma justiça social. Portanto, uma concepção de educação universal, unilateral, unilateral, universal, uma educação, pense, desenvolvimento da mente, de indivíduos interessantes, de indivíduos com capacidade de pensar, de refletir, que vai além da imediatidade do real. Aí pode achar que fulano é bolsoninho, mas também isso é produto da ignorância, é produto da educação falida, de uma educação que não aconteceu, de forma plena no Brasil, na Bahia e Platina, nos países, em processo de desenvolvimento. Não que eu diga, que a gente tem que não sentar, mas lá tem essa decrítica, mas também temos que ver. No Brasil, não tivemos ainda um renascimento, não tivemos um feminismo, não tivemos um banho de educação, não tivemos uma valorização de fato da educação, um desenvolvimento pleno, de condições para que os professores sejam de fato, professores, pesquisadores, quem é professor sabe, vai trabalhar banho de tarde, ou tarde de noite, ou manhã de tarde de noite, tem tempo para ler, tem tempo para se formar. O professor não pode ser professor se ele mesmo tem tempo para ler, se ele não estiga, se ele não estimula, não que ele não queira, mas se ele não está lendo, se ele não estigar, como é que ele vai estigar o outro? Como é que ele vai inquietar o outro se ele não está indo? Se ele não está sendo inquietado, não estigado, se ele não está sendo arruinado, então o professor não é investimento, isso é tratado como descaso, como uma mera mercadoria, então o direito vai fazer o que? A omissão a uma sociedade ou a uma justiça, não há. E o indivíduo é tratado como coisa, é tratado como mercadoria, a relação de contrato onde há exploração, portanto, há uma concepção de educação, humana, universal, não pode estar dissociada, de uma crítica ao direito, de uma crítica à justiça jurídica e, digamos assim, pressupor uma reivindicação de uma justiça real, de uma justiça material, de uma justiça social. Segundo, uma educação universal não pode estar dissociada de uma crítica à violência, mas não à violência no campo, como se fala, na educação, no sentido geral ou em outros grupos de pesquisa, uma educação, da não violência, apelando para que os indivíduos sejam bons, que os indivíduos sejam cidadãos, uma educação meramente de convencimento, mantendo as estruturas do Estado e da sociedade civil que são violentos, a sociedade civil e o Estado. ou seja, na sociedade civil, onde o direito não entra, o direito ao mito, ele fica só na abstração, na abstração todos nós somos iguais, na abstração todos nós somos iguais, na abstração não há violência, mas no mundo real, onde o direito não entra, não há justiça, a justiça não vinda, e há violência, os indivíduos são violentados pela exploração, violentados pelo seu corpo, violentados pelo seu espírito, ou seja, uma violência também simbólica, uma violência também no campo da cultura, da linguagem, etc. Então, uma educação universal, uma educação, uma educação que está preocupada com a emancipação do homem e da natureza, ela pressupõe uma crítica ao trabalho estranhado, ao trabalho esclareado, pressupõe uma crítica ao Estado de Direito e garante uma justiça que a questão jurídica formou o Estado, mas não diz que ela está no mundo real, e pressupõe também uma crítica ao Estado. Por lá, uma crítica democrática burguesa, que é uma política, uma crítica política democrática burguesa ao Estado democrático burguesa, que a política democrática burguesa se dá não no mundo social, não, na vida comum dos indivíduos, não é uma política afastada dos indivíduos, é uma política de políticos, não é? Querem resolver, entre aspas, as mazelas advindas das contradições de capital de trabalho, das contradições advindas da sociedade civil, da sociedade civil privada, da sociedade civil burguesa, que gera exédito, que gera pauperismo, que gera imigrotecimento do corpo, imigrotecimento da alma, então, essa política é resolver, vir Estados, essas mazelas, mas o Estado não tem, a autonomia, a sociedade moderna contemporânea, o Estado não tem uma finalidade própria, não é um Estado autônomo, não é um Estado livre, ou seja, o Estado não é um Estado emancipado, não é um Estado voltado para a formação do indivíduo, para a educação do indivíduo, não é um Estado que vai se voltar contra a lógica da sociedade na qual ele está inserido e para a qual ele serve como organizador, político da sociedade. O Estado é o organizador, aquele que organiza a sociedade politicamente, ele não é autônomo, não é independente, ele não é livre, ele não tem um fim próprio, o fim do Estado é o fim daqueles que dominam o material e economicamente a sociedade, vai colocar o Estado a seus piscos, portanto, o Estado não pode resolver essa contratação, o Estado não é um problema, como se vê na tradição filosófica ou na tradição da sociologia política, de melhorar o Estado, de aperfeiçoar o Estado, mas olharmos de Platão até hoje, a maioria acha que o Estado, não é porque é um problema administrativo, mas o Estado não é colocado em questão, o Estado não é questionado, até a esquerda hoje fica pedindo que o Estado melhore a educação, que o Estado atenda as necessidades de professores, o Estado não vai atender as necessidades de professores, o Estado não vai atender as necessidades de convivir, o Estado não vai inventar as contradições da sociedade, e é claro que nós temos que fazer política para forçar o Estado a tomar medidas contra ele, mas quem fazer isso não é o Estado, não são os representantes do Estado, quem fazer isso é a sociedade politicamente organizada, que pode forçar o Estado a tomar medidas contra ele, a tomar medidas contra aqueles que gestam o Estado a favor dos seus interesses, mas não o Estado, não os seus representantes do Estado, não fazer isso, então o Estado não pode emancipar, o Estado não pode resolver as contradições, o Estado não é um problema de aperfeiçoamento, ou de melhoramento, a essência do Estado não é essa, e o Estado não vai promover uma educação de educação, o Estado promover a educação e teria que acabar com as contradições, teria que acabar com a exploração, teria que acabar com a propriedade privada, teria que acabar com uma forma de trabalho que exclui, que explora, então, para concluir, vejamos, claro que, o Marcos está falando aqui, então, para tentar concluir, uma educação, é importante a gente estar discutindo essa questão, olha, pensar uma educação, nós estamos pensando o quê? Uma disputa pela subjetividade, elevar a subjetividade, a subjetividade elevada vai ser uma subjetividade exigente, crítica, que vai resistir, que vai deixar de ser manipulado, que vai deixar de ser, não vai deixar de ser, e arrevoque, arrebanho, uma subjetividade que não pensa, subsevente, subjeitada, que só obedece, por isso que a religião já é importante, não todas, para as forças conservadoras, que entrega a subjetividade do tempo aquele que obedece, aquele que não questiona, e é importante para o capital ter alianças com essas religiões conservadoras, para a entrega a essas forças conservadoras, que não têm acesso às massas, ela entrega a essas forças conservadoras, ou seja, uma subjetividade aconjeitada, não pensa. Uma educação, humana, tem que ter o quê? Uma elevação, ou favorecer a elevação da subjetividade. Tem que fazer uma crítica que é o Estado, porque o Estado, o Estado, ele vai legitimar a desigualdade, ele vai legitimar a exploração, ele vai, vamos dizer assim, numa situação de crise, ele vai fazer contra-reformas, como está acontecendo hoje. Mas, e não é o Estado em sessão, como a Gama fala, e muitos desavisados ficam repetindo, o Estado em sessão, mas o professor o Agama falou, o que que tem? O que falou, ele vai ficar repetindo igual a papagaia? Não, tem que pensar, não existe Estado em sessão. O Estado faz reformas, porque ele tem que fazer reformas, o Estado está fazendo o que ele é. O Estado é, né, um aparelho de interesse privado, ele não é universal, ele não é público, na aparência. O Estado faz contra-reformas, uma situação, quando o capital está em crise, ele vai fazer contra-reformas. E vai contra-reformas atacando quem? O mundo do trabalho, não muda o capital. E numa crise, o Estado, massa que o Estado pode atender, são medidas paliativas, de remédio, para que não haja algum rompimento subjetivo das massas com a lógica do capital. Então, em algum momento, o capital cede, o Estado cede algumas demandas, né, via reforma, mas que não comprometa a lógica da exploração e da expropriação humana. Então, o Estado exerce um papel de copiar as massas, né, de fazer reformas para que a subjetividade humana, para que os indivíduos estejam, como você, sempre, na lógica, né, de adesão ao capital. Ou seja, o Estado precisa copiar as massas. Não pode perder a adesão das massas, não haverá o que? Crises, não só uma crise econômica, não só uma crise, né, de consumo, mas uma crise no sentido de não aderir à lógica do capital. Mas podemos saber que há uma crise econômica, né, que há uma crise de consumo, de mercaderia, mas não quer dizer que há uma crise de aderência à lógica do capital. A maioria dos indivíduos pensam, a maioria pensa, por exemplo, na lógica do capital. Pensa em ser empreendedor, pensa em ser empresário, pensa que o problema da justiça, se você perguntar a qualquer indivíduo no Brasil, a injustiça há. O problema não é saber que não há injustiça. Todos nós, qualquer indivíduo, o povo sabe que há injustiça. O problema é a causa da injustiça. Está muito sério, porque não tem fé. Se você está na religião, vai ter fé, tem a mediação de visual, o mercado vai atender. O problema da injustiça é um problema de polícia, não falta de oportunidade, mas se der oportunidade de um vírus vai ser rico, vai ser empresário. Ou seja, não há um questionamento ao Estado, não há um questionamento à exploração, não há um questionamento à propriedade privada, não há um questionamento à sociedade capital, não há um questionamento à uma educação aligerada, miserável, uma educação que é pura aparência, é uma educação que na verdade a morte do espírito, a morte da consciência já está anunciada previamente. E aí fica um teatro de educação. Não que o assessor seja ocupado, não que a educação seja, mas assim, é um teatro. Uma educação requer condições de papel. Requer condições para que as pessoas possam ler, escrever, possam pensar. Então não é pensar, não é só uma questão de querer, agora eles vão pensar. Não é isso, você tem que ter as condições de pensar. a sua cabeça tem que ter a cura de leitura. Não é só você, eu vou ali, professor Eduardo Chagas, eu vou ali, ficar debaixo de um coqueiro, eu vou pensar, você pode ir, vai ficar debaixo de um coqueiro, você vai ter dor de cabeça, um pouco vai cair na sua cabeça. É o mais que vai acontecer, pensar não é questão de voluntarismo, requer uma cura de leitura, requer uma cura, de cultura, requer discussões com pessoas interessantes, com pessoas com educação, para que você, porra, que o seu pensamento esteja instigado, esteja estimulado na perspectiva do crente, que é o seu. Então, uma educação humana, ela não está na educação universal, uma educação para o homem unilateral, o homem universal, não está dissociada da emancipação do trabalho, não está dissociada da emancipação das condições materiais que comprometem a promoção, uma educação humana, universal, não está dissociada da crítica à sociedade civil que explora, não está dissociada a uma injustiça no campo social, no campo material, não está dissociada a uma crítica ao direito, não está dissociada a uma crítica ao Estado, não está dissociada à violência estrutural do capital, não está inerente à sociedade circunstitucional, inerente ao Estado. Vejamos, que, às vezes, há muita discussão no campo da esquerda pedindo ao Estado, pedindo ao prefeito, pedindo ao vereador, para dizer que não vai. Claro que nós temos que fazer esse tipo de política, agora nós temos que ter noção também dos limites dela, ter noção do limite não quer dizer negar a mediação da política, negar a crítica ao Estado, negar a crítica ao direito, que são mediações, agora nós temos que ter noção também dos limites da política do Estado, do porquê direito, porquê isso, etc. Então, meu muitíssimo obrigado a todos por essa oportunidade de ter feito essa pequena exposição sobre a educação e justiça em março. Marcones, Marcones saiu, então, isso significa que eu vou continuar falando, é isso? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Então, vejamos como é, agora, eu podia perguntar, Marcones pode entrar, quando você, né, quiser, pode entrar. Marcones, então, o que eu quero dizer, é preciso que haja mudança na sociedade, para que haja, né, uma crítica a essa sociedade que massifica, a essa sociedade, vamos assim, né, que trata aligeradamente a formação, uma crítica ao Estado, uma crítica a uma cultura que não é cultura, né, que é mero entretenimento, né, que manipula bem. É preciso o desenvolvimento da educação. Então, nós não vamos ter transformação sem o desenvolvimento da educação. Agora, nós não vamos ter o desenvolvimento da educação sem uma transformação social, ou seja, que as duas coisas têm que ser correladas, correspondentes. A luta pela mudança da educação e a luta pela mudança da sociedade. Lutarmos para que haja uma mudança da sociedade, para que haja as condições, né, materiais, para que os homens, nós, possamos ter uma educação de qualidade. e é uma educação de qualidade, ela vai também criar as condições para lutar para uma sociedade diferente. E quando nós tivermos uma educação aligerada, uma educação apressada, uma educação superficial, onde os próprios educadores estão, né, sendo massificados, sendo explorados, os próprios educadores não têm condição de formação, não têm condição para ler, não têm condição para fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, não têm condição para escrever. Aqueles que são agentes da educação não têm tempo, imagina o aluno, imagina quem não é, nem é aluno, nem é professor, para ler, para estudar, que é praça. Muito obrigado, Marconi, muito obrigado a todos. Nós agradecemos enormemente a exposição do professor Eduardo Chaves, como sempre, muito instigante, profunda, e seguramente suscitou questões fundamentais para a gente pensar em relação entre Estado, sociedade, sobretudo em contexto numa conjuntura nacional de avanço, ou de consolidação, em certo sentido, de um projeto conservador do sistema de direitos no Brasil, onde está havendo, de certa forma, muita consciência por relação a isso. eu acho que essa fala vai no sentido de difundir uma reflexão que, sobretudo, vise a despertar a consciência de um modo geral das pessoas a necessidade de pensamento crítico e de uma ação prática consciente, no sentido de tensionar essas estruturas de poder, essas estruturas de poder dominante, da classe dominante, como bem destacou o professor Barro Chagas. Então, a gente agradece enormemente ao professor Barro Chagas. E agora, pessoal, antes de passar as perguntas dos participantes aqui da live, eu vou só dar duas informações com relação ao curso. Primeiro, o link da presença, da frequência já vai sair, tá certo? Vocês assinam e daqui a 30, a partir de, daqui a 30 dias, mais ou menos, daqui a 30 dias, tá certo, pessoal? Vai ser emitido o certificado de participação no curso de extensão. Quem participou, quem teve uma participação até de 70%, né, vai ter direitos pagantes ao certificado do curso de extensão, tá certo? 60 horas, emitidos pela UFC, e a gente vai enviar para o Ronaldo, que é o coordenador geral aqui das lives, né, e das inscrições, enfim, os certificados ele vai enviar por e-mail para todos os participantes que tiveram até de 70% de participação do curso, tá bom? Então, pessoal, agradecer quem está fazendo aqui comentários e as perguntas, tá bom? Nós temos aqui algumas perguntas já, e aí eu vou passar, vou ler a pergunta, pedir para o Ronaldo colocar a pergunta aqui na tela, tá certo? E nós vamos ter cada palestra, a gente vai ter até 15 minutos, certo? para responder as algumas perguntas aqui, a gente selecionou, tá certo? Então, vamos lá, primeira pergunta vai para o Diana, o Diana, o Ronaldo, pode colocar o Diana em tela, é a Luísa Santos e o Diana, ela lhe pergunta, professora e o Diana, o objetivo da BNCC é formar o sujeito para o mercado de trabalho? A outra pergunta vai para o professor Eduardo Chagas, você anote aí, professor, também vai aparecer na tela, é da Maria Celeste de Souza, ela pergunta, professor Eduardo, como desenvolver pela educação a subjetividade, a espiritualidade sem uma conexão consagrada? Boa pergunta, Maria Celeste. Temos aqui alguns comentários, o professor Dias está dizendo aqui que é importante curtir a live, né, e compartilhar muito bem, Dias, é isso mesmo, abraço ao professor Dias, lá do Piauí, nosso colaborador também aqui no GEM, tem uma pergunta aqui do Cerneto, Cerneto Vicente, que ela está mais direcionada para a Udiana, então eu vou ler aqui, tá certo? Para a Udiana, podemos dizer que a introdução do ensino das competências socioemocionais legalizadas pela BNCC, é mais uma estratégia neoliberal para a captura da subjetividade humana. Como analisam essa questão? Bem, o Eduardo também quiser responder essa questão, tá aí, suscitada pelo Cerneto Vicente. Pessoal, tem alguns comentários, eu vou me restringir apenas a dizer, a fazer as perguntas, tá bom? Quem fez a pergunta por uma questão de tempo, tá bom? Então, nós temos aqui, tem uma pergunta do professor Dias, e para, tanto para a Udiana como para o professor Eduardo Chagas. Max afirma que devemos partir do real e concreto. O Estado é um real e concreto? Ele deve ser objeto de disputa sociopolítico dos trabalhadores como caminho para a conquista da emancipação. Bem, Dias. A participação aqui também do professor Wilson da Mata. Lá do Paraná, abraço, professor Wilson. Tem aqui uma pergunta da Maria Celeste para o professor Eduardo Chagas. Ah, não, a Maria Celeste já tinha feito uma pergunta, certo? Então, a gente vai restringir o número de perguntas por isso do tempo. Então, nós vamos fechar aqui com a pergunta do professor Francisco Diasis Sobrinho. Diasis pergunta, professor Eduardo, à luz da teoria de Marx, como o senhor analisa o interesse de bancos e grandes institutos econômicos em se colocarem supostamente como parceiros da educação pública? Eu dirijo também essa pergunta aqui para o Diana, porque tem relação com o debate sobre as políticas públicas para a educação e a participação de organismos financeiros internacionais no processo de financiamento da educação pública e por conseguinte de gerência na política para a educação. Então, a gente fecha aqui essas perguntas direcionadas à Indiana, do professor Eduardo Chagas. A Indiana teve um problemazinho aqui na conexão dela, estamos tentando restabelecer o contato com ela. Então, enquanto a gente restabelece o contato com a Indiana, o professor Eduardo Chagas tem até 15 minutos, tá bom, Eduardo? Eu vou cronometrar aqui o tempo para a gente não extrapolar por conta do horário e aí o senhor responde as questões levantadas e eu já agradeço aqui a todos que fizeram perguntas, fizeram comentários, tá bom? Muito obrigado, a gente agradece em nome do grupo e, professor Eduardo, você e o senhor respondem até 15 minutos enquanto a gente tem contato qual é o diâmetro. O senhor a palavra. Ok, muito obrigado pelas colocações, não sei se eu captei todas, não sei se seria necessário depois, não sei se dá para fazer um levantamento mais sistemático das colocações, acho que ficaram um pouco em desordem, caso seja possível você dar uma olhada no chat ou no chat para ver essas colocações novamente e caso eu não tenha respondido ou reagido a alguma delas, ficaram várias, depois se quiser dar uma olhada enquanto a Uidiana fala, não sei se eu captei todas as questões, acho que eu consegui anotar de uma história muito apressada, três questões, entre elas sobre a questão do desenvolvimento da subjetividade relacionada com o sagrado. Bem, eu acho que é claro que a relação com o sagrado pressupõe o desenvolvimento da subjetividade, subjetividade, mas eu acho que na minha opinião, não que nós devamos negar o sagrado, o divino Deus, como condição para desenvolver a subjetividade, mas eu acho que o desenvolvimento da subjetividade articulada com Deus é um tipo de desenvolvimento, é um tipo de uma possibilidade. agora, esse desenvolvimento da subjetividade articulada com Deus, articulada com o sagrado, eu tenho receio isso no campo de uma educação pública, uma coisa é uma religião aberta, uma religião democrática, convive com outras concepções de sagrado, com outras concepções de Deus, com outras concepções de religião, se a gente pudesse pensar que há outras possibilidades de pensão sagrada, há outras possibilidades de pensamento de Deus, há outras possibilidades de ter religião, tem um exemplo religioso, que nós temos que respeitar, não só aqueles que creem, mas aqueles que creem, ou aqueles que creem de forma diferente, aí sim, eu acho que pode ter esse desenvolvimento da subjetividade nessa perspectiva, mas eu tenho receio de trazer isso para o campo da educação pública, o campo da escola, porque tem pessoas que vão ter pais, ou famílias, ou outras influências, que vão ter talvez outra concepção de sagrado, outra concepção de Deus, outra concepção de Deus, ou não vão ter, isso também tem que ser respeitado, eu acho que, claro que é possível desenvolver essa subjetividade, na relação com o sagrado, mas eu acho que não é o único caminho, e mesmo, sendo importante essa relação do homem como o divino desenvolvendo a sua subjetividade, eu acho problemático trazer isso para o campo de uma educação que tem que separar todos, não, e uma educação, mas a religião não possa fazer isso, é o receio, nem todas possam, internalizar o respeito à diferença, respeito à diversidade, a compreensão do que é o divino, a compreensão do que é Deus, até o respeito ao próprio professor, talvez a pensar diferente, quer dizer, negar nessa serenidade, eu acho que não há negação da religião na modernidade e na contemporaneidade, a religião nunca foi negada, na modernidade, na contemporaneidade, sempre foi dado direito à religião, a exercer o seu direito de religião, sempre foi dado direito aos indivíduos a terem culto, a terem credo, isso não há na modernidade, não existe um Estado antirreligioso na modernidade e na contemporaneidade, não há isso, uma exceção, a maioria do Estado, vão tirar a religião do Estado, vão decretar, vamos dizer assim, um Estado laico, mas isso não significa a negação da religião, a religião tem direito, que os indivíduos têm direito a tudo, agora, não pode uma religião achar que é a religião, não pode uma religião achar que a sua concepção de Deus é a única, exclusiva e verdadeira, por mais que essa religião seja muito interesse, mas traz problemas, às vezes, de tolerância, e a não tolerância faz problemas que é de violência, ou seja, de gladiamento, de assuntamento, o Estado é real, o Estado é real, não sei se eu entendi, agora, o caminho para a emancipação é a luta? Não, eu acho que o caminho para a emancipação é na organização direta do público, o caminho da emancipação é os professores, são os professores, são os intelectuais, são os interessantes, são os partidos de esquerda, voltados para a formação política no campo social, ou seja, ter um contato com o sindicato, com associações, com o movimento infantil, é ali que nós temos que criar as condições para a emancipação humana, certo? Agora, essa emancipação humana não é o Estado que é o sujeito da emancipação, o Estado não vai emancipar indivíduos, o Estado não vai libertar indivíduos, o Estado não é livre, o Estado não é autônomo, o Estado não vai criar as condições para a emancipação, agora, é nós organizados, nós conscientes, nós professores interessantes, nós da esquerda, que devemos, devemos, ter um vínculo com as massas, ter um vínculo com as massas, ter um vínculo com as associações, ter um vínculo com os estudantes, ter um vínculo com os movimentos sociais, movimentos privados, movimentos homossexuais, movimentos negros, movimentos índios, movimentos pró da natureza, essa resistência que vai criar o caminho da emancipação, forçar o Estado a tomar medidas de potência, forçar a sociedade do capital, a, vamos dizer assim, tomar medidas contra ela mesmo, mas isso, não via Estado, o Estado vai fazer isso, nós podemos fazer, via Estado, mas a força dessa via, não está dentro do Estado, isso é fora dele, a sociedade é organizada, é claro que os bancos, hoje, hoje é fundamental, como eu falei, hoje é fundamental, para o processo de consolidação do capital, o capital está em crise, e sempre teve crise, e cada vez que ele se desenvolve, entra mais em crise, porque há mais exploração, há mais exploração, e o Estado não pode atender as demandas sociais, não pode atender reformas, tem que fazer contra-reformas, e começa a ser contra-reformas, o que? É penalizando o mundo do trabalho, e hoje o capital percebeu que o material humano, vamos dizer assim, ou seja, o capital humano é fundamental, é fundamental a cooptação da superintilidade, é fundamental hoje a luta pelas mentes, então os bancos, juntamente com o capital de ponto, percebe que a disputa é pela educação fundamental, é financiar a educação, não é para financiar a educação, é para privatizar a educação, ou seja, sucatear o máximo da educação pública, tentar desmoralizá-la, tentar descredenciá-la, como a gente viu, a gente assistiu no Brasil, na América Latina, e no mundial, a universidade sendo descredenciada, os professores sendo, a tentativa de desmoralizar os professores, descredenciar a universidade, achar que a universidade tem pessoas sérias, pesquisadores, etc., e criar espaço para o sucateamento, ou seja, o não financiamento do ensino público, e aí entram os bancos para financiar, mas financiar o quê? Uma educação privada, que é uma educação liberada, é uma educação que não tem espaço para pesquisa, não tem espaço para formação, não tem liberdade de pensamento, as pesquisas não são livres, elas são pesquisas de acordo com os interesses daqueles que formam, daqueles que financiam, etc., então, é muito perigoso, o financiamento dos bancos não é para financiar ajuda a educação, é para privar a educação, segundo, é para nortear um tipo de formação, terceiro, é importante o quê? Ter o controle dos, o Estado e o capital financeiro e ter o controle das mentes humanas, porque hoje o quê? O capital está sempre em crise, está sempre sendo exposto, porque criando conhecimento para que os indivíduos resistam e não tenham aderência ao capital, então é fundamental o quê? O domínio das mentes, é fundamental o domínio da solidariedade, onde combina a educação, ou seja, se eu tenho uma formação aligerada, se eu tenho uma formação superficial, se eu tenho uma formação só profissional, não erudida, não culta, é claro que eu tenho uma solidariedade que é fragmentada, multilateral, atrítica, não problematizadora, etc. Então, nós precisamos defender a educação pública, nós precisamos defender a educação laica, nós precisamos defender a educação gratuita, uma educação de qualidade, como? Nós, né, nós tendo, uma relação com a política, mas uma outra forma de política, não é uma política só para ter vereadores, só para ter deputados, não é só uma política dentro do Estado, é uma política fora do mundo social, da organização social, junto com o movimento sindical, com o movimento popular, com as associações, com o movimento institutivo, é aí que a força da emancipação, é aí que, ou ali, nós devemos estar, que elas vão se comprometidos com a emancipação, tem que estar vinculados aos movimentos sociais, vinculados, né, ao movimento de massa, vinculados às necessidades, né, do mundo do trabalho contra o capital. E se tiver outras questões, eu falei que o Marcondes, aí você poderia dar uma olhada, porque eu não consegui captar todas, né, mas se o Marcondes puder sistematizar outras perguntas, e eu, né, cada eu tenho condição, é o maior prazer de reagir a elas, tá certo? Muito obrigado. Não sei se foram essas, Marcondes, mas foram essas questões que eu consegui captar. Obrigado, professor Eduardo. Não, o senhor conseguiu contemplar, de modo geral, as perguntas, sim. Eu acredito que não surgiu, não, de forma alguma, foi discutido, o senhor discutiu as questões relacionadas às perguntas, de modo geral, então, tá tudo bem. E, Diana, enquanto você estava sem conexão, mas você conseguiu ver as perguntas direcionadas para você, ou você percebe? Oi, Marcondes. Você tinha visto as perguntas? É que é as que eu consegui anotar, tá? Então, pronto, então, a partir delas, você tem até 15 minutos, tá bom, de ano, para responder, tá bom? Tá, e aí, você complementa aí com alguma que faltou, porque, mas aí, eu peguei uma, alguém fez, acho que a Neide, me pergunta, se a Base Nacional Curricular Comum, se ela defende a formação para o trabalho, é isso? Isso, isso. Para o mercado de trabalho? Isso. É isso? Neide, não é isso que perguntou? Posso responder? Aí, Diana, só um instante, só para complementar, tem essa, certo, que foi a Luísa Santos, né? Aí, Diana, só um instante, só para complementar, tem uma questão aqui, ah, é o Cirneito Vicente, que também foi dirigido ao Eduardo, que ele, de modo geral, contemplou também, foi a seguinte, Diana, está aí até na tela, podemos dizer que a introdução do ensino, das competências socioemocionais pela BNCC, é mais uma estratégia neoliberal para a captura da subjetividade humana? Como analisa essa questão? Certo? Certo, vamos lá. Posso? Pode responder, Diana, até que continue, tá bom? Ok. Olha, gente, a Básico Nacional Curricular é um documento, é uma prescrição normativa, é uma sugestão de currículo que as escolas devem se adequar, e ela vai surgir como a discussão sobre a BNCC desde o ano de 2012, né? Então, mais recentemente, a gente já tem consolidado aí a BNCC voltada para a educação infantil, também para o ensino fundamental, e agora eu acho que foi lançada mais recente a BNCC direcionada ao ensino médio, né? Então, a BNCC não é uma lei que obriga mudança de currículo, não, ela se apresenta no seu documento, ela tem, é um documento de 468 páginas, que ela vem com esse discurso, né? Que é só um direcionamento, né? É um mapa para você se guiar na execução da educação básica, né? Então, a BNCC, ela vem com o objetivo de defender os objetivos, direitos e objetivos de aprendizagem. Ela vem, a defesa que ela faz são de aprendizagens essenciais que o aluno deve aprender, que ele tem o direito de aprender. Cada criança tem direito a aprendizagens essenciais, né? E ela também vai definir, não só os direitos e aprendizagem da criança, mas também os deveres do Estado, dos governos, da família, dos professores, etc. Então, todos esses direitos e objetivos de aprendizagem, eles são apresentados, eles são expressos através de competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas ao longo do processo educativo. Então, ela traz o guarda-chuva maior com competências gerais, dez competências gerais, aqui vão contemplar toda a educação básica. E nessas competências, ela diz lá, a BNCC, que os alunos devem se desenvolver, essas competências devem contemplar o desenvolvimento pleno do aluno e também preparar para o mundo do trabalho, né? Quando ele coloca só o fato dele estar expresso, ele fazer essa defesa, né, da pedagogia das competências, já nos deixa, assim, em alerta, no sentido de que não tem uma grande inovação nesse projeto, né? Porque a pedagogia das competências, ela faz parte de um conjunto maior de pedagogias que são consideradas hegemônicas, né? E esse discurso foi revisto de forma bem mais aprofundada, né, que foi o Newton Duarte, e ele faz uma avaliação, né, dessa pedagogia das competências, né? Segundo ele, é uma pedagogia que ela nega a transmissão do conhecimento, né? Ela não aprofunda, ela chega como uma negação de utilização, de apropriação do conhecimento pelos alunos. Nesse modelo também de pedagogia, o processo vai ser muito mais importante do que mesmo o produto, o produto final, que é a aprendizagem desses alunos, tá? Tem também a questão do, da motivação do aluno para aprender, né? Então deixa muito aberto a questão do, dos objetivos de aprendizagem, porque o aluno, ele vai aprender a partir de uma necessidade que ele tem, do que ele julga pertinente para aprender. Então, quando você vê o que ele prescreve para as disciplinas, os direitos de aprendizagem, as aprendizagens iniciais de cada uma dessas disciplinas, a gente pode sugerir uma, como direi, um enfraquecimento nos conteúdos que são repassados para os alunos, né? Eu vejo dessa forma. Então, esse modelo de pedagogia, ela prescreve também nessa avaliação que eu faço, palavras assim, que é mais do Newton Duarte, né? Que ela vai em busca, não de uma emancipação, de uma formação plena, completa, da criança. E vai, ela vai requerer, pelo contrário, é adaptação, né? É a conformação desse indivíduo ao que já está posto. A essa forma de apropriação da força de trabalho, da força de trabalho não, da mão de obra, né? Que atualmente, rapidamente, se torna obsoleto. Então, nós temos aí os planos de educação, nós temos os planejamentos que são voltados para a educação básica. e outra coisa que eu quero enfatizar, né? O controle da atividade docente, ele está muito mais pesado com essa BMCC, né? Que a burocracia se tornou sufocante, porque você tem que estar sempre mostrando qual competência que você desenvolve, qual habilidade está ligada àquela competência. Então, aprisionou muito o trabalho dos professores, restando pouca coisa assim para inovar dentro desse projeto, né? Então, sim, a BMCC, ela de fato está vinculada ao fornecimento, digamos assim, para alimentar a mão de obra necessária ao contexto atual, certo? Propõe outras coisas, mas, ela diz isso em um parágrafo 2, mas lá está claro mesmo, que é o objetivo do currículo nacional preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Tá bom? A outra pergunta que falaram foi sobre o neoliberal, neoliberalismo, né? Por favor, Marconi, me diga que eu não sei mais como foi que eu anotei. São instantes. Algo com neoliberalismo, neoliberalismo, não lembro mais. Foi do CIRNES, foi a pergunta. Repetindo, Diana, podemos dizer que a introdução do ensino das competências... Ah, não, essa daqui foi a do... Você acabou de responder. Foi... Não, não, aqui. Podemos dizer que a introdução do ensino das competências socioemocionais legalizadas pela BMCC é mais uma estratégia neoliberal para a captura da subjetividade humana? Como analisa essa questão? se é mais uma estratégia para a captura da subjetividade humana, né? Eu penso que sim, né? Acho que todas essas questões estão articuladas, né? E o ser humano, ele se coloca no processo educativo de sua forma plena, né? Com todas as necessidades de desenvolvimento, etc. Então, não só as suas emoções, mas o problema fica mais grave quando a gente entende isso num contexto de, por exemplo, no que se tem falado de pós-verdade, por exemplo, né? Quando o conhecimento vai se transformando, vai se colocando como uma ferramenta mais acessória, né? Quando esse conhecimento, ele vai perder mais o seu caráter de verdade e vai adquirir um sentido extremamente pragmático. Então, isso fragiliza muito essa formação, fragiliza muito essa subjetividade, essa emotividade, que é uma coisa muito necessária para a realização do discurso em voga atualmente, né? Com a prevalência das redes sociais, da internet, como uma forma de conhecimento posta para todos, que a gente sabe que não é, né? Então, a gente tem visto aí, por exemplo, a questão, os terraplanistas que estão sendo colocados, eles se colocam como se fosse uma verdade para todos, existem cada legião de pessoas, não só, lembrei agora dos terraplanistas, mas tem outros exemplos aí, né? Vamos colocar as fake news, etc. Então, a forma de enfrentamento dessas questões, né? A forma de formar nossos alunos para se contrapor ao perigo que são essas falsas verdades, a essa contestação exacerbada da ciência se coloca como um problema grave, né? E sim, a estratégia é essa mesmo, é de nos enfeitiçar, hipnotizar a todos, né? Todas as nossas emoções e a emoção vai ganhando valor, mais valor, mais importância diante dos conhecimentos. A minha vontade individual vai se sobrepondo à vontade coletiva, né? Então, é isso que a gente tem observado. Sobre isso, é isso que eu queria falar, Marcones, e tem outra pergunta também, falando sobre o neoliberalismo, que, por favor, você me diga aí também. indiana sobre o neoliberalismo basicamente foi isso, certo? A pergunta é da Luísa e do Silvio. Eu tinha remetido também a Lóia do Arda, dando o conteúdo de certa forma na fala. De um modo geral, as questões foram essas, tá bom? Tá bom? Tá bom? É, falou, perguntou aí também sobre o Estado, né? Alguém perguntou se o Estado, eu consegui anotar se o Estado deve ser objeto de disputa dos trabalhadores, né? Se o Estado pode prover, acho que é isso, a emancipação, algo assim, né? Eu vou testar Pony Dias. Tá aqui, você quer que eu leia? Por favor. Inclusive, foi a pergunta que a Dóia contemplou, que é, Matos afirma que devemos a partir do real, devemos partir do real e concreto. O Estado é um real e concreto? Ele deve ser objeto de disputa sociopolítica dos trabalhadores como caminho para conquistar a emancipação? Bem, eu entendo que o Estado também deve estar, também deve ser um objeto de disputa dos trabalhadores, né? Eu penso que os trabalhadores devem ocupar todos os espaços. nós não podemos Alô? Eu perdi o áudio, não estou mais ouvindo ninguém aqui. Mas o Estado, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Mas vou continuar aqui minha ideia. O Estado, ele não emancipa. Tá? Isso, ponto. Não é através do Estado que nós vamos ter a execução da emancipação humana, de forma nenhuma. Mas o Estado, ele também se apresenta como um importante e imprecedível instrumento também para a ação política, né? Nesse sentido, há de se ter claro que, em contrapartida, o Estado, ele vai estar sempre, não, não cabe ilusões, né, nessa questão, porque ele vai estar sempre a serviço de um projeto, um projeto que é bem claro, um projeto que está definido. O Estado, ele está para defender o sistema do capital, né? Mas isso não quer dizer também que nós não tenhamos nada com isso, né? O Mezades, ele é muito claro quando ele defende que os trabalhadores devem ocupar os espaços, porque todos os espaços, existe a contradição, ela é inerente a todo, a convivência humana, né? Todos, em toda relação social. Então, por essa contradição, brechas são abertas, né? Existem campos de ação, que podem ser, que têm sim, resultados efetivos para a construção de uma consciência mais elevada, uma consciência mais frutífera, né? Com chances, né? Acho que tem campo para a realização da potência, da consciência para si. Acho que é isso. E se a gente busca isso, a gente não pode se abster de ocupar espaço, né? Então, por exemplo, a política, a gente sabe dos limites da política, né? A política, só nessa dimensão democrática, burguesa, que de quatro em quatro anos ela se realiza, é uma tremenda ilusão, a gente não pode, tem que saber disso. Mas ela também não pode, a gente não pode negar esse momento, né? então a gente tem que estar uma caminhada de avanços e retrocessos, avanços e retrocessos, né? Bem, é isso que eu queria falar. Alguém falou sobre políticas neoliberais, ou então é complementando o meu raciocínio aqui, né? Tem uma coisa, né, que a gente tem que ter claro, que o neoliberalismo, assim como o Estado, o neoliberalismo também tem o seu projeto, também tem o seu objetivo, né? Então o que é que ele vai impor ao Estado, né? Então, com o neoliberalismo, o Estado também, ele se reformula para atender esse projeto, essa ideologia neoliberal, digamos assim, né? O que é que o Estado tem que fazer? Ele vai preservar as liberdades individuais, o Estado, ele tem que preservar os interesses também do mercado, né? Mas aí o neoliberalismo, ele tem uma, vem com uma estratégia interessante também, né? Ele vai responsabilizar o próprio Estado, coloca o próprio Estado como culpado das crises, né? Então, na medida que o que o o Estado, ele é responsabilizado por uma crise, que a gente sabe que não é bem só oriunda do Estado, ele vai ser apresentado como um mau gestor, né? Então, isso aí é muito complicado, porque todo social, ele passa a ser visto como uma despesa, né? Aquela visão extremamente empresarial de administração do Estado, que vai comprometer muito o desenvolvimento de todas as dimensões do humano, né? Então, se o Estado é o mau administrador, e se o Estado tem que ser mais, um gestor mais efetivo dos recursos, o que é que ele vai nos propor? Se ele também tem que defender os interesses do mercado, se ele também tem que defender as liberdades individuais, a liberdade do homem burguês com sua subjetividade característica, né? Que é uma subjetividade isolada, apartada do coletivo, né? Uma subjetividade que corrobora com a desigualdade, que não se sente afrontada, uma subjetividade da indiferença, né? Da naturalização da barbárie. Então, é uma questão complicada, né? Desse jeito. Então, como é que o Estado vai conseguir resolver essa equação? É pela privatização dos serviços, né? A diminuição dos investimentos e a escola, a educação como um todo, padece fortemente, né? desse problema. A pandemia atual tirou do tapete muita sujeira que estava guardada lá. Nós tivemos aí na segunda metade, acho que da década de 90, quando o boom da informática se apresentou a nós, muitos investimentos foram direcionados, né? Para conectar os sujeitos, né? Ao mundo digital, que também foi uma prescrição dada lá pelo, que a Unesco cantou essa bola, né? Então, todas as escolas passaram a ser informatizadas, laboratórios de informática, professores foram preparados para isso. Quando chegou o momento de fato de isso aí se mostrar que veio, não existia mais nada, né? Todos esses recursos foram por água abaixo. Não tem mais laboratório em escola pública, com exceção de alguma escola de ensino médio, mas eu estou falando, me referindo mais à escola de fundamental 1 e 2, não tem nada, né? Então, essa questão da perca de investimento na educação é uma estratégia muito cínica, né? De negação de formação, de uma cultura digital, de um letramento digital, focando mais nesse momento, para que as crianças tenham acesso. Se nós continuarmos nessa forma de isolamento social, se 2021 continuar nesse estilo, né? Então, a gente vai ter um prejuízo aí, sabe lá, comprometer a vida de muitas pessoas, né? Uma geração inteira pode passar batido, porque as pessoas, porque a escola não está preparada. O professor não foi formado para isso, mas, nas aparências, os documentos, né? Que a gente tem que preencher, os relatórios, isso aqui está acontecendo. Não interessa, né? As questões de fundo, de exclusão digital, da desigualdade, impossibilidade de acesso. Não, não estamos preocupados com isso, não. Vamos para frente, porque a rede existe, qualquer pessoa pode se educar, se necessário for. Enfim. É isso, Marcones. Obrigado, Diana, pelas considerações nas respostas. Eu, agora, vou fazer o seguinte, pessoal, nós estamos já no final da live, certo? E aí, eu vou passar mais uma vez a palavra a vocês para fazer as considerações finais. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, viu, professor Eduardo, Diana, podem colocar, tá bom? E aí, vocês, a gente fecha, certo? eu vou passar a palavra para o professor Eduardo Chagas, se quiser contemplar mais alguma questão que eu acho que precisa, você fala aí, Eduardo, e faz as considerações finais, depois é o Diana. Só lembrando aqui ao pessoal da live, certo? E a frequência está, já, o Ronaldo já colocou aqui no chat, tá bom? Vocês, enfim, na frequência, assim. Eduardo. Muito obrigado a todos aqui presentes, a todas, parabéns, o Diana, né, Diana sempre me surpreendendo, né, muito boa a exposição, né, fez uma exposição mais cirúrgica, vamos dizer assim, bem atual, eu acho que contribuiu e foi complementar, acho que as duas exposições se completaram, né, somaram. Queria só acrescentar aqui, primeiro, o Estado não é livre, o Estado não é autônomo, o Estado não tem uma política própria, o Estado é a organização, né, política de uma sociedade e ele está voltado para aqueles que dominam material e economicamente, logo, o Estado não é para todos, não é para o coletivo, não é para o bem-estar, isso na aparência, segundo, o Estado, embora seja um regulador social, mas regulador em função de interesse, né, embora ele seja um organizador, não é um organizador de interesse, ele não pode, como um Estado que regula a sociedade, mas em função de interesses privados, particulares, na aparência, como se fosse para interesse público, o Estado não pode, vamos dizer assim, ele não pode atuar para beneficiar a educação no sentido pleno da palavra, não é uma educação liderada, uma educação bastante limitada, uma educação que nasce já comprometida, etc., não é função dele fazer isso, porque para o Estado ter atuado para uma educação universal, para uma educação crítica, para também a formação universal dos professores, o Estado teria que combater a desigualdade, teria que combater a propriedade privada, teria que combater a exploração, o Estado teria que estar do lado daqueles que são explorados, o Estado não é, não está do lado daqueles que são explorados, não está do lado do mundo do trabalho, não está contra a propriedade privada, não está contra o direito burguês, não está contra os proprietários, não está contra os latifundiários, não está contra o capital, então o Estado não pode atuar para beneficiar a educação no sentido grande da palavra. Agora, o Estado é real? Claro que ele é real. O Estado é uma organização. Ele é real onde? Ele se materializa nas suas organizações, né? No jurídico, certo? Nas organizações jurídicas, nas organizações de direito, no parlamento, municipal, estadual, federal, no congresso, etc. Nas suas instâncias. Então, o Estado é concreto, o Estado é real. Agora, ele pode contribuir para a emancipação? Não. Agora, quem vai contribuir para a emancipação é o movimento organizado, é o movimento social, é o movimento do trabalho organizado, conscientizado, crítico, contra o capital, que pode via Estado, via parlamento. Não podemos ficar fora do parlamento. Mas nós não podemos querer a transformação das sociedades pelo parlamento no parlamento. A força da política é o social organizado. É a sociedade organizada, que deve forçar ao Estado e a sociedade burguesa a tomarem medidas contra a sociedade burguesa e contra o próprio Estado. Mas o Estado mesmo não vai fazer isso. Ele vai ser obrigado que a sociedade for organizada, que a sociedade for organizada, a tomar medidas contra a sua base material, que é a sociedade civil burguesa. Agora, nós devemos forçar, claro, nós devemos. Nós devemos fazer parte da política, nós devemos. Agora, nós podemos ter ilusão de ter um culto ao Estado, uma idolatria ao Estado, como a esquerda faz hoje. A esquerda acha que é o Estado que vai fazer a reforma da Previdência, que é o Estado que vai fazer a reforma do mundo do trabalho, que é o Estado que vai fazer a reforma da educação, que é o Estado que tem que atender as necessidades do mundo do trabalho. Não vai fazer isso. O Estado não tem esse propósito, tem esse fim. Isso é uma visão limitada da esquerda, uma visão de culto ao Estado. Uma visão de idolatria ao Estado, o sujeito da transformação não é o Estado. O Estado pode implementar medidas contra eles, contra a sociedade burguesa. Mas ele só vai fazê-lo, ele só vai fazer isso se a sociedade estiver bem organizada, se a sociedade estiver consciente, se a sociedade for politizada no campo contra o capital e contra o povo do Estado. Então, eu queria agradecer a todos aqui presentes, e agradecer a todos os professores que participaram, agradecer a todos os mediadores de mesa, agradecer a todos os participantes que nos prestigiaram nesses sábados pela manhã. Queria dizer que o GEM é um grupo democrático, um grupo aberto. Acho que vocês que estiveram presentes constataram que aqui não existe uma posição única, não existe uma posição unilateral, mas aqui há posições diversas. E é na diversidade, na diferença que a gente cresce, na crítica a gente cresce. Ninguém cresce com a tautologia, ninguém cresce com o pensamento único. O pensamento único é fácil, a gente passa a ter um pensamento arrumado, mas o pensamento único não instiga, não desenvolve o cérebro. A gente se desenvolve diante de divergências, diante de diferenças, diante de problemas, problemáticas, que o pensamento único não aceita. Então, hoje, a democracia, por que não existe uma democracia real? É uma democracia também formal. E por que nós estamos tendo dificuldades com a democracia? Por quê? Vamos dizer assim, com o desenvolvimento da mídia, com o desenvolvimento do meio de comunicação, houve um forçar dessa democracia formal sem uma democracia real. Então, o Estado, por que vai reagir? As forças reacionárias, conservadoras vão reagir. E vão tentar coibir, limitar a liberdade, limitar os direitos, cortar, como diz assim, direitos sociais, tentar policiar, tentar resguardar os interesses burgueses, etc. Então, a gente está vendo uma contra-reforma, uma luta contra... Não, é luta contra a democracia. É o Estado sendo o que ele é. É a democracia burguesa sendo o que ela é. Não existe uma luta, não existe hoje, está sendo contra... Não, é a democracia, é a democracia burguesa, ela é limitada mesmo. Ah, não, está tendo um ataque. Não está tendo um ataque à democracia, não. A democracia está sendo o que ela é. O que é? É uma democracia unilateral, limitada. A democracia não pode ser uma democracia concreta. Não pode ser uma democracia no sentido pleno. Uma democracia requer o quê? Igualdade. Requer justiça. Requer negação da exploração. Requer que os trabalhadores participem, discutem. O capital não vai aceitar que o mundo do trabalho discute o destino da propriedade. O mundo do trabalho disputa o destino da produção, disputa o que é resultado da produção, que a distribuição seja coletiva. Então, ah, o Estado, a democracia não defende a democracia. Não defende nem o que é a democracia. É a democracia burguesa que está sendo o que ela é, porque ela é limitada, porque ela é aparente, porque ela é formal. Ela não vai permitir que haja uma democracia plena, que os direitos sociais sejam plenamente efetivados, que os indivíduos tenham plenamente liberdade, que o mundo do trabalho discute a propriedade privada, discute o resultado dado pela tecnologia, pela força produtiva, a serviço da sociedade. Democracia é isso, é que a gente chegasse, através de representações, do movimento popular, do movimento sindical, e nós tivéssemos condições de discutir, por exemplo, o resultado da produção, o resultado da riqueza, que fosse distribuída, que fosse socializada, nós tivéssemos condições, através de fóruns, da educação, discutir de fato o destino da educação pelos educadores, o destino da saúde, pelos profissionais, da saúde, etc. Isso não vai acontecer. Não há uma discussão, uma deliberação popular de fato. Então, não é que a democracia está em crise, é a democracia sendo burguesa como ela é. Uma coisa é a democracia burguesa, outra coisa é a democracia universal. Não, diz que é universal. A universal tem que ter um particular. Nós temos uma sociedade particular, nós temos uma forma de universal tem que ter um particular, que é a democracia burguesa. É uma forma específica da democracia. Está certo? A democracia plena parece que as pessoas possam discutir plenamente, de forma livre, de forma igualitária, e a democracia burguesa não vai permitir. Está certo? Então, eu queria afirmar a importância do nosso grupo, do nosso grupo, do GEM, um grupo instituto-marxista, embora tenha um cunho marxista, mas é um grupo aberto, um grupo democrático, é um grupo plural, plural não quer dizer um grupo perdido, não quer dizer um grupo sem norte crítico, sem uma posição crítica, sem uma posição emancipatória. Está certo? Embora a nossa contribuição seja modesta, mas nós estamos, estamos, pelo menos acreditamos, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que dar uma contribuição. Está certo? Quer dizer, um pouco, dentro do nada, é muito. Está certo? Ou seja, se a gente pode ajudar, se a gente pode contribuir, por que não, né? Agora, achar que o pouco nunca serve, a gente está colaborando com o muito que é pouco, ou seja, que não colabora para o desenvolvimento de uma subjetividade. Assim como a morguesia, assim como as forças conservadoras, assim como as religiões conservadoras querem o domínio da subjetividade, a gente também tem que entrar nessa disputa, formar uma subjetividade, formar uma subjetividade inquietante, uma subjetividade problematizante, uma subjetividade irriquieta. Para isso, nós temos que alimentá-la. Ninguém se alimenta só de matéria, ninguém se alimenta só de pão. Conhecimento é o alimento espiritual. O conhecimento, o debate, a discussão, os cursos são importantes, por mais que nós não tenhamos tempo, por mais que nós não tenhamos condições de participar, de conferir palestras, mas é nessas condições adversas que nós vamos ter essas oportunidades. Então, ninguém vai ter condições ideais, plenas, para conferir uma palestra. Vamos ter condições ideais, plenas, para participar de uma palestra. Nós vamos ministrar uma palestra, ou participar de uma palestra nessas condições, sem tempo, nessas condições adversas, mas é participando, ouvindo, dando, ministrando, que a gente cresce. A gente cresce num processo. A gente cresce forçando a nossa subjetividade, forçando a nossa cabeça a pensar. O professor não tem o tempo, mas é isso mesmo. Você não vai encontrar um tempo fora do tempo, vai encontrar um espaço fora do espaço. espaço e tempo são o quê? Alegerados, explorados, etc. Então, é ocupando essa contradição, que quando você sai, você também levou um banho espiritual. Com certeza, aqueles que participaram dessas palestras, aqueles que ministraram, por mais que tenha sido angustiante, tenha sido estressante, mas você sente a sua alma mais leve, sente a sua alma mais rica. e é isso que nós temos que fazer, cooperar nesse processo de enriquecimento da subjetividade. Eu acredito nisso, você está na nossa contribuição. Às vezes, você forma um, um vale por um milhão, E, às vezes, um milhão não vale por um. Um que pensa, um que problematiza, ele tem um peso, às vezes, de um milhão. E esse um é formar um milhão, sim, e formar outros. Está certo? Às vezes, um milhão não pensa como um. Um pode pensar como um. Então, às vezes, a gente está fazendo um pouco, mas é um pouco que é bom. E, às vezes, a gente pode fazer nada e está colaborando com muito, que é massificar, que não é nada, que é bestificar as pessoas. Então, o Gens coloca a disposição para o debate, para a discussão, um debate democrático, aberto, respeitoso, e nós vamos continuar nessa perspectiva. Nós vamos depois, nos reunir daqui a pouco, e vamos pensar já um curso político, de forma social. Eu sou um militante, acadêmico, teólogo, eu sou uma pessoa incansável. Por quê? Porque é meu oxigênio, está certo? Eu não posso me acomodar. Eu não posso acomodar vocês. Eu não quero isso. Meu corpo não quer isso. Minha cabeça quer isso. Mas não posso seguir o que meu corpo, minha cabeça quer diante da diversidade. Eu tenho que instigar minha cabeça. Eu tenho que colocar situações problemáticas para a minha cabeça. Senão, a gente se acomoda. de regredo. Eu conheço muitos amigos, muitos colegas, que eram infinitamente superiores, haviam sentido a capacidade de pensar. Hoje, são infinitamente inferiores, não porque sejam inferiores no campo da igualdade, no sentido da capacidade de pensar. Por quê? Porque não instigaram o seu pensamento. Não instigaram o seu pensamento. E o GEM é um espaço para instigar o pensamento. Problematizar o pensamento. É um espaço de formação plural. Ouvir, quem já sabe, não tem sentido. Porque se eu quero ouvir meu pai e minha mãe, porque eu fiz o mestrado, fiz a graduação, o mestrado eu trago com o pai e minha mãe. E eu adoro meu pai e minha mãe, porque sempre eu falo e bate o palco pra ele. Não é pra isso, né? E em vez de palmas, você não cresce. Você tem que ver de críticas, né? E ver de confrontos, tá certo? É no confronto, na crítica, na problematização que você cresce. Então, meus parabéns ao GEM, ao nosso grupo. Meus agradecimentos a todos. Parabéns ao Guiano, parabéns a todos os professores presentes, sei o quanto é sacrificado, não sei o quanto é difícil cada um estar aqui, mas é esse ato de ceder, é esse ato da gente, do esforço, a gente também está contribuindo e também crescendo. Paradoxalmente, a gente também cresce. a gente força um pouco a gente está pensando, a gente está sistematizando o pensamento, a gente está forçando a se apropriar de teorias, a se apropriar de pensamento e se apropriar do pensamento para expor, para falar, para comunicar, etc. Então, parabéns a todos, muito obrigado e em breve estaremos novamente com outros cursos pelo canal do GEM. Um abraço a todos. Obrigado, professor Adardo Chagas. Eu passo a palavra agora ao Diana para as considerações finais dela. Olá, Marcondes. Eu finalizo aqui agradecendo enormemente ao convite, a possibilidade de participar desse momento. Tem muito certas palavras que o professor Eduardo coloca. Quem está na educação básica sabe a dificuldade que é a gente lutar por uma formação diferente do prescrito pelas pedagogias hegemônicas. Se a gente não tomar posse, se a gente não abraçar a nossa formação como causa individual, a gente fica preso naquele labirinto e não consegue mais se libertar. Então, é uma luta diária da gente estar tentando minimamente e avançando nessa compreensão de uma formação diferenciada, de uma educação um pouco mais elevada, minimamente elevada, que a gente sabe das contradições que são. E eu quero finalizar aqui minha fala colocando que a transformação social ela requer não somente a educação, não somente a luta política, é um aglomerado de questões que a gente tem que estar agindo em todos esses campos, a gente tem que ocupar todos esses espaços. Mas eu vou falar que a partir do pensamento do teórico que eu estudei no momento que eu estava no doutorado, e ele era muito claro em dizer que para a gente transformar a sociedade, para a gente transformar as pessoas, a gente tem que trazer à tona, tem que estar colocar em defesa urgente a questão da igualdade. Então, a gente falar e ter ciência de que nada adianta se a gente não estiver discutindo, não estiver defendendo a repartição da riqueza que é produzida socialmente. Primeiro de tudo, a gente tem que estar vivo. Com fome, a gente não consegue pensar, estudar, se formar. E para isso, a gente sabe que a gente tem que repartir tudo que é produzido de uma forma mais justa. E mesmo sem esperar a revolução acontecer, nesse modelo, a gente já sabe que isso é possível. Então, a gente tem que lutar também por isso. Uma política diferente, é uma segunda questão, uma segunda mediação, uma política radical, uma política no qual a classe trabalhadora esteja inserida e comprometida com os semelhantes à sua classe. E também, não podia deixar de ser a educação. A gente sabe que a educação é um campo inesgotável de rendimento do capital, cada vez mais. Mas, a gente tem que colocar em pauta a defesa de um, pelo menos, o amparo a uma formação crítica, ao engajamento político dos sujeitos na causa humana, na participação também nos movimentos sociais, na apropriação da produção da arte, e cada vez mais os trabalhadores, as pessoas estão ficando à margem desse processo, da divisão desse bem também que é produzido socialmente. E é isso, agradecer por esse momento, agradecer ao GEM, pelo tempo que eu pude estar com vocês, aprendi bastante, e estamos à disposição para alguma outra necessidade que os colegas sintam. Obrigada, Marcones, encerrei minha fala aqui. Obrigada, Indiana, nós agradecemos enormemente sua disponibilidade, colaboração, é um integrante do GEM, desde a fundação, então, assim, é sempre um prazer ouvir você falar, esse momento, de um modo geral, como um grande momento de formação, como disse o professor Adarmo Chagas, o GEM cumpre esse papel político-pedagógico, teórico, que é difundir, socializar nossas produções, nossas pesquisas, de um modo geral, quem integra é um GEM, tem vínculos com movimentos sociais, com partidos políticos, é um grupo plural, coerente, tem princípios públicos, de que a educação, ela tem que ser universal, gratuita, de qualidade, e que, enfim, nós cumprimos essa função social, que é produzir conhecimento e socializar o conjunto da sociedade. Então, esse curso, pela primeira vez em vista da pandemia, posso ter, portanto, divulgado o curso online, fazer o curso online, e ele certamente atingiu um público significativo, e ele está disponível no YouTube, no nosso canal GEM, GEM TV, desculpa, é o GEM TV, todo mundo que está convidado, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, curtir, compartilhar, é por esse canal que nós vamos, portanto, divulgar nossas ideias, nossos pensamentos, nossas produções, e é isso. Então, agradecer de um modo geral o professor Eduardo Chagas, que é o coordenador do grupo, é o oitavo curso de extensão do GEM, todo ano a gente faz um curso e promove, portanto, um debate de alta qualidade, exatamente com esse propósito, de possibilitar a formação do pensamento crítico, e construir uma prática realmente ligada às demandas sociais do nosso tempo. Agradecer aqui aos participantes, todos que se inscreveram e assistiram todas as palestras do curso, agradecer aos demais que estão compartilhando, e estão assistindo depois aos vídeos, dizer que foi muito gratificante estar com vocês, agradecer a todos os palestrantes que se disponibilizaram a vir aqui nesse espaço e dar a sua inestimável colaboração, agradecer aqui fortemente ao companheiro Ronaldo Martins, que esteve em todas as lives gerenciando aqui o online, as palestras, sem ele certamente não teria acontecido, muito obrigado Ronaldo, em nome de todo o grupo, e é isso, um abraço a todos e todas, daqui a 30 dias os certificados serão disponibilizados pelo e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aqui do GEM, temos o blog do GEM, UFC, só acessar o blog, lá também tem informações, certo pessoal? então, é isso, estamos muito felizes por conta de, temos dado conta desse curso, foram 10 encontros, muito rico, grandes contribuições, e fechamos hoje aqui com essa brilhante exposição da Yudiane Eduardo Rino e do professor Eduardo Chagas, eu desejo a todas e todos um ótimo final de semana, e estamos aqui, abertos para o debate, para o diálogo, as nossas sessões de reunião ocorrem sempre às quintas, às quartas-feiras, quinzenalmente, lá na sala da Filos, UFC, no momento estamos sem acessar a universidade, no fim da pandemia, mas logo em breve, acreditamos que sim, tudo conforme a segurança sanitária, a gente pode estar de volta com as nossas reuniões, e todos estão convidados a participar, se integrar no grupo, e cumprir esse papel político-acadêmico, que é produzir conhecimento para a sociedade. Um grande abraço a todos e todas, e nos vemos em outra oportunidade. Abraço!